Primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião tem por finalidade aprofundar o debate sobre a proposta de regionalização do saneamento básico que está sendo formulada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme determinações legais do novo marco do saneamento básico federal. Antes, quero passar aqui a leitura das correspondências enviadas por esta presidência. Correspondência enviada à excelentíssima senhora Ana Maria Soares Valentini, secretária do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Senhora secretária, ao cumprimentá-la cordialmente na condição de presidente da Comissão de Participação Popular, refiro-me à ação 4316, aprovada na LOA 2020, desta comissão, no valor de R$ 330 mil, no grupo de despesas 3 de custeio, que tem como objeto de gasto atividade didática em escolas famílias agrícolas, EFAS. Ocorre que recebemos a proposta da Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas, em que os beneficiários apresentam, além de ações de custeio, também ações de investimento que serão de grande importância para o cumprimento do objeto proposto. Diante disso, vimos solicitar da secretaria apoio no sentido de mudar parte do recurso de custeio para investimento. Dessa forma, os valores ficariam assim distribuídos, R$ 150 mil e novecentos. Para investimento, R$ 179 mil e noventa e quatro. Para custeio. Deputado Marquinhos Lemos, deputado estadual, presidente da CPP. Excelentinho, senhor Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Senhor secretário, ao cumprimentá-lo cordialmente na condição de presidente da Comissão de Participação Popular, solicito seja apreciada a proposta que apresentamos em anexo, visando facilitar a execução das ações aprovadas na CPP-LOA 2020, nesta secretaria. Na certeza de contar com o apoio que sempre recebemos da secretaria, antecipo agradecimentos. Anteciosamente, Martinho Zeme, deputado estadual, presidente da CPP. E aqui segue a relação e as unidades orçamentárias encaminhado à secretaria de Cultura. O ofício caminhado ao senhor Joaquim Francisco Neto Silva, delegado-geral da Polícia, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, deliberações da Comissão de Participação Popular. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, eu e o deputado Virgílio Guimarães, ocupando os cargos de presidente e relator, respectivamente, membros da Comissão de Participação Popular, vimos solicitar de vossa excelência as informações necessárias sobre os procedimentos obrigatórios para a execução das emendas aprovadas na LOA 2020, para referida comissão e tendo como unidade camentária a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. As emendas estão no inciso 778, no valor de R$ 400 mil, no grupo de despesa, custeio, que tem como objeto de gasto, formação e capacitação dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. E inciso 779, no valor de R$ 1 milhão, também grupo de despesa, capital, que tem como objeto de gasto, gestão de unidades policiais para a implantação de uma delegacia especializada do atendimento à mulher. Na expectativa de contar com o cordial acolhido e criar parcerias sólidas entre essa corporação e a Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa, firmamos voto de estima e consideração. Anteciosamente, Marquinhos Lembro, deputado estadual, presidente da Comissão de Participação Popular. Antes de passarmos aqui a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende de fato a nossa audiência, eu quero passar a palavra para o nosso colega deputado, membro dessa comissão, deputado Vigílio Guimarães. Obrigado, deputado presidente Marcos Lemos, deputado Robertém. Deputado da Serra, desculpe. Estava te procurando. Deputado da Celise, procurei aqui do lado, não havia visto, mas, seguindo exemplarmente uma aplicação rigorosa dos protocolos anti-Covid, foi ali, democraticamente, para planir-se, com o distanciamento. Um bom exemplo, deputado da Serra, senhoras e senhores, apenas para noticiar que nós teremos agora na questão, por enquanto, da questão da Vale e para aqueles que, dos recursos da Vale, é bom para aqueles que não viram nas semanas anteriores, nas reuniões anteriores, os recursos da Vale estão distribuídos em várias rubricas, em várias fontes, em vários focos. Um deles, cerca de 11 bilhões, está aqui na Assembleia, na forma de um projeto de lei. Esse recurso, ele é fundamentalmente trabalhado pela Comissão de Orçamento. Lá tem um relator, tem um presidente. Fundamentalmente é isso. A nossa comissão regimentalmente opina, porque aqui é a Comissão de Participação Popular. Uma das nossas atribuições é, nas questões orçamentárias, opinar. Então, ponto número um da minha fala. Eu queria que o presidente marcasse algum momento para que nós fizéssemos tal como fazemos em todo o orçamento. E aí, vossa excelência, acabou de ler aquilo que conquistamos no orçamento de 2021. e que o governo aqui, em cumprimento aqui, o cumprimento do governo através do líder Raul Belém, fez uma liberação recorde desses recursos, atendendo, inclusive, a Secretaria de Meio Ambiente, de uma maneira muito oportuna e adequada. Nós precisamos também de encaminhar, naturalmente, encaminhar, aquilo que nós entendermos, essa nossa comissão, com o tipo de audiência que nós conseguirmos, porque as audiências públicas clássicas, que essa comissão sempre fez, não serão possíveis. Então, mas eu chamo a atenção que isso não quer dizer que nós vamos abdicar de, nessa parte, onde não é da nossa atribuição central, não é, é da comissão de orçamento, é da mesa, é de uma negociação focada nos 11 milhões, mas nós temos a obrigação de apresentar as propostas dessa comissão. Se é que vai ter mudança ou não, é uma negociação que está sendo feita. O deputado Raul Belém deve estar muito mais bem informado sobre isso. Mas nós podemos, como em todos os orçamentos, apresentar propostas, serão colhidas ou não. Mas nós podemos e devemos isso. Agora, em outros focos, que não são esses, que estão no projeto de lei, aí sim, é isso que tramita fora da Assembleia, sobretudo aqueles recursos, são um bilhão de projetos e dois bilhões de projetos de financiamento e dois bilhões de projetos de execução direta da Vale. No acordo está expresso da participação popular via Assembleia. Assembleia tem comissão de participação popular. Também, nesse caso, não cabe a nós definirmos, cabe a nós participarmos. E é isso que o deputado Marcos Lemos me chamou para ser o relator dessa participação nossa, sobretudo nesse foco, que está cada vez mais se aproximando. O prazo para apresentar a proposta de gestão desses recursos tem outros focos também, mas que já tem lá seus responsáveis. Eu chamo a atenção para dois, um, repito, os 11 bilhões de projetos de lei, isso é da Assembleia mesmo. O outro foco, que é mais nosso do que qualquer outra comissão dessa Casa, esses um bilhão de financiamento e dois bilhões de execução direta, onde está expresso no acordo a participação popular via Assembleia. Obviamente, participação popular é a nossa matéria-prima central. Então, nesse particular aqui, como o prazo para apresentar propostas de como fazer a gestão, como fazer a escolha dos projetos, quais os critérios de projeto, tudo isso, nós vamos participar, eu estou marcado por delegação dos colegas da comissão, para me encontrar com o procurador-geral, na sexta-feira, 11 horas, vou estar com ele, se alguém quiser, o tema é esse, é esse. E eu creio que depois nós devemos formalizar, antes do dia 4, presidente, aí eu não sei se nós teremos comissão ou não, mas uma proposta nossa de como será a nossa participação dentro disso. Até agora, aquilo que já foi definido é mais de atendimento às famílias, é uma parte que também, não é muito a nossa praia, já tem lá as ONGs, já tem lá os institutos, os CIPs, que estão focados nisso, lá em Brumadinho e tal. Mas o tema mais, digamos assim, denso da nossa comissão se refere a, é, como que nós vamos participar nessa escolha, monitoramento, fixação de critérios para esse recurso que eu me referi, e não é pequeno. Claro, se eu falo de 37 bilhões, parece pouco, 3, menos de 10%. Mas se você pensa, nós vamos mexer em 3 bilhões, é muito, né, deputado, é muito recurso. Claro que não são só nós, mas nós temos, dentro do acordo, expresso no acordo, e eu por delegação sua, o presidente indicou e todos concordaram, eu sou o responsável por fazer, vamos chamar de relatoria, porque eu tenho que dar relatório, quinzenal, o que aconteceu, o que está por, entre eles, nós vamos ter que levar alguma proposta. Olha, eu acho que os propostos devem passar na comissão, devem ser ouvido, sei lá, nós vamos ter que construir alguma coisa, viu, presidente? É isso que eu queria dizer, tem que ser antes do dia 4, que o prazo limite é dia 4, para apresentar. Naturalmente, eu gostaria de levar aí. Hoje a gente faz uma consulta aos membros, manda uma proposta para cada um manifestar o que que acha. eu não tenho condição de fazer hoje, porque, claro que eu vou esperar a reunião que já está marcada para sexta-feira. Sexta-feira é amanhã, por sinal, é amanhã, com o doutor Jarbas. Então, basicamente, era isso. Eu até cheguei a pensar em fazer um arrasoado disso hoje, mas eu acho que a gente terá outras maneiras de consulta interna, também não virou uma coisa na minha cabeça, né, algo que reflita a opinião da comissão, que eu não sei se nós teremos uma reunião pública igual a essa. Mas se não tiver, a gente colhe a opinião dos colegas e apresenta na próxima reunião pública, que porventura ocorrer, mesmo que seja depois do dia 4. Se os colegas verem de acordo, a gente passa para o tema da reunião e ficamos com esse encaminhamento, ou seja, a gente oportunamente marca, discute a forma de colher opiniões para apresentar propostas populares para o projeto de lei que está na Assembleia, não é o nosso assunto principal, e colher a forma de a gente participar, aí sim, daquilo que é o nosso dever principal, que são esses recursos de financiamento e os 2 bilhões de execução direta da Vale. Para não acontecer, né, deputado Celise, feito aquilo que está acontecendo lá no Rio Doce, né, mas eu já vi o Ministério Público querer tirar o atraso do tempo perdido aí, para ver o que pode ser feito ainda aí, seria oportunidade nós entrarmos também. Obrigado, nosso colega deputado, relator aí, da nossa comissão, frente à questão do acordo da Vale. Mas quero aqui também agradecer e registrar aqui a presença da nossa querida deputada, membro também da nossa comissão, Celise Laviola, nosso colega deputado Raul Belém, membro dessa comissão, e o professor Cleito, que é o vice-presidente, mas que está por via remota. Então, hoje, a nossa comissão, temos aqui todos os membros presentes, sabe? E estamos aqui contando também com a presença do nosso colega deputado, que também está aqui o nosso colega Gustavo Valadades, que nos honra aqui com sua presença. Na qualidade de coautor do requerimento que deu origem a essa audiência, quero passar a terceira, também aqui, passar a palavra para o nosso colega deputado, vice-presidente da comissão, professor Cleito, coautor do requerimento que deu origem a essa audiência. Professor Cleito, estou dando a palavra como você foi um dos coautores aqui do nosso requerimento para essa audiência. Com a palavra. Presidente, eu quero ouvir mais um pouco, e daqui a pouco eu me manifesto, sobre esse assunto tão importante para nós. Tudo bem. Também com o coautor do requerimento que deu origem a essa reunião, o nosso colega deputado, deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, presidente. Eu ficaria muito à vontade até em discutir o assunto, até porque já apresentei por algumas vezes, projeto de lei que estão tramitando aqui, eu tenho a impressão que deve ter um ou dois ainda tramitando aqui, a respeito da questão Copasa e também da questão Semig. Frente à questão proposta do equilíbrio fiscal, dos compromissos com o equilíbrio fiscal, nos quais se inseria até então a questão da privatização. E mesmo diante da necessidade de novas inversões, de investimentos na área de energia elétrica e na área do saneamento, eu já apresentei, tem aí, então como é uma questão pública, no que se refere à Copasa, eu apresentei uma proposta bastante arrojada de participação do setor privado, do saneamento, sem a privatização da Copasa, que não fazia parte, não faz parte da proposta que apresentei, mas há um aproveitamento mais intensivo da Samparte e do potencial disso. Mas, depois do que apresentei, que eu acho que em grande medida continua válido, é mesmo diante da lei federal que foi aprovada, da lei complementar, mas eu prefiro também, seguindo o exemplo do professor Clayton, de ouvir os nossos convidados primeiro, não vou transformar o foco, que é o projeto de lei do governo, do Estado, que veio sobre o palio, sobre a égide da lei federal aprovada, vou ficar discutindo propostas que fiz e nem foram, nem tramitadas aqui na casa ainda. Portanto, eu sigo o critério do professor Clayton e vou ouvir e manifestar na sequência. Obrigado, deputado Virgílio. Neste momento, a presidenta passará a palavra aos convidados, que disporão de até dez minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Passo a palavra para a doutora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Só quero aqui lembrar que, a pedido, tanto a secretária Marília Carvalho e também o doutor Rodrigo Gonçalves, subsecretário, e a doutora Lília Aparecida, superintendente de saneamento básico da Secretaria de Meio Ambiente, eles três irão utilizar dos 30 minutos que ficarão agora à disponibilidade de vocês. Então, passo a palavra para a nossa secretária, doutora Marília de Carvalho de Mello, secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Obrigada, presidente. Queria, então, cumprimentar o senhor, deputado Marquinhos Lemos, agradecer o convite para estarmos aqui hoje. Desde já, deputado, o Rodrigo já deve ter justificado pessoalmente com o senhor. Eu estaria presente aí, mas minha mãe foi diagnosticada com Covid agora, na hora do almoço, e nós jantamos juntas ontem, então achei melhor participar aqui online com vocês. Queria cumprimentar também o deputado Virgílio Guimarães, deputado Raul Belém, deputada Celise Laviola, Tito Torres, deputado Gustavo Valadares e o deputado Cleiton aqui presente. De antemão, agradecer essa comissão, deputado Marquinhos, pelo esforço de apoio que tem dado a secretaria, especialmente na retomada da Bolsa Reciclagem, que a gente sabe, especialmente nesse momento pandêmico, onde os catadores passam por dificuldades econômicas e financeiras muito severas. Nós fizemos um esforço no governo do Estado para retomar o pagamento da Bolsa Reciclagem, e essa comissão destinou também R$ 474 mil para nos apoiar na retomada dessa importante ação que estava há algum tempo sem repasse aos catadores. Bem, eu vou ser bastante breve, mas vou participar, obviamente, aqui até o fim, a Lília fará a apresentação em nome da secretaria. Primeiro dizer, nós estamos hoje muito honrosamente antecipando uma discussão de um PL que a gente esperava, deputado, que já estivesse aí. Nós colocamos o PL em consulta pública e recebemos 157 contribuições, o que nos demandou um trabalho maior de análise, discussão interna para a inclusão de todas essas contribuições que nós recebemos. O PL agora está em avaliação na Advocacia Geral do Estado e a nossa expectativa é que até o início da semana que vem a gente possa encaminhar esse projeto de lei. Nós estamos, então, dizendo, falando do projeto de lei que institui as nossas unidades regionais de prestação de serviços de saneamento. O novo marco legal de saneamento, aprovado pela Lei 14.026 no ano passado, ele deu aos estados a determinação de se instituir essas unidades até julho desse ano, até 15 de julho desse ano, por meio de uma lei ordinária. Nós fizemos um trabalho técnico na secretaria, em parceria com o BDMG, com a Arçai, a nossa agência reguladora, para que a gente pudesse ter uma proposta que fosse viável e tecnicamente justificável e apresentar à Assembleia, obviamente, por entendermos ser a Assembleia esse espaço tão importante de debate e representação dos deputados dos anseios da sociedade. Então, deputado, nós vamos apresentar, agora, na sequência, essa proposta, em detalhes. Estamos aqui, nesse momento, pré-encaminhamento do projeto de lei, mas, mais uma vez, dizer da nossa satisfação que estaremos sempre prontos para debater e receber as contribuições muito importantes ao trabalho que foi feito. Então, agradeço muito a todos. Queria aproveitar também e cumprimentar a todos os participantes, em nome do professor Léo Heller, meu querido professor, que vejo aqui na minha frente. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a doutora Lília Aparecida de Castro, superintendente de Saneamento Básico. Obrigada, deputado. Boa tarde. Cumprimento os presentes à mesa, quem está nos assistindo online também. Eu vou fazer uma breve explicação sobre o projeto de lei, quais são os principais pontos, para a gente poder começar a discussão. Pode passar o próximo slide, por favor. Para fim de contextualização, o projeto de lei, ele é uma exigência da Lei Federal 14.026, um anterior, por favor. Isso. Da Lei Federal 14.026, que diz que os estados têm que estabelecer as unidades regionais de saneamento em até um ano após a publicação dessa lei. Isso se dá agora no dia 15 de julho de 2021. Caso o Estado não estabeleça até a data prevista na lei as unidades regionais de saneamento, a União pode estabelecer de forma subsidiária aos estados os blocos de referência. Então, nesse contexto, a gente buscou apresentar um arranjo do Estado para a prestação do serviço de saneamento que fosse tecnicamente possível de prestar o serviço e economicamente viável. A SEMAD, junto com a SAI e o BDMG, se debruçou durante esse tempo para a construção da proposta, tanto sob critérios técnicos como econômico-financeiros, para a gente trazer para a Assembleia Legislativa um arranjo do Estado que seja possível para que a gente consiga alcançar as metas de universalização previstas na Lei Federal, que até 2033 a gente precisa ter 99% da população do Estado atendida por água tratada, 90% atendida por coleta e tratamento de esgotos, o encerramento dos lixões no máximo até 2024, em escala de acordo com a população do município. A gente tem um grande desafio pela frente, a gente ainda tem mais de 300 lixões operando no Estado, sem contar que menos de 50% da população urbana do Estado tem acesso a esgoto tratado. Então, a gente precisa avançar nessas questões, e a regionalização do Estado visa a gente trazer um ganho de escala, redução dos custos unitários, para que a gente consiga fazer com que até aqueles municípios menores, que são a maioria dos municípios de Minas, que tem uma população pequena, tenham condição de pagar pelos serviços e caminhar para uma universalização. Pode passar o próximo, por favor. As premissas institucionais que foram adotadas para a construção do projeto foi o fortalecimento da autonomia municipal. Dentro do projeto de lei, na instância colegiada, os municípios detêm 75% dos votos. Para as unidades de gestão de resíduos, a gente usou como referência os consórcios de resíduos existentes e atuantes no Estado, para a gente conseguir fortalecer a gestão desses consórcios. E optou-se pelo estabelecimento do projeto mediante lei ordinária, cuja adesão dos municípios é facultativa, diferente do que foi feito em alguns outros estados do país. Pode passar o próximo. Os principais objetivos... É um anterior. Acho que está com um delay. Isso. Os principais objetivos do projeto de lei é proporcionar o ganho de escala para a gente conseguir caminhar para uma universalização do saneamento no Estado, a adesão facultativa dos municípios, o que significa que a gente propôs, depois de estudos técnicos e econômicos, qual seria o arranjo ideal para a prestação de serviço. No entanto, o município não é obrigado a aderir à estrutura proposta. Se ele tem condições de fazer a universalização sozinho, ele pode optar por não aderir aos blocos. É importante a gente ressaltar que a universalização é obrigatória. O município precisa trabalhar rumo à universalização do saneamento, precisa garantir que a população tenha acesso à água, a esgoto, que tenha garantia de qualidade de vida. A adesão às unidades regionais é facultativa, mas prevalece a obrigatoriedade de universalização nas metas propostas pela lei federal. A gente propôs a governança em três instâncias, sendo uma executiva representada pelos prefeitos municipais. A instância colegiada, a gente tem a representação de municípios, Estado, e depois as contribuições à consulta pública. A gente colocou também representantes de comitê de bacia, para que a gente consiga trazer participação popular para dentro da instância colegiada. Foi uma das contribuições que a gente recebeu na consulta pública, que provocou a alteração de um artigo do projeto de lei. Os municípios permanecem com a maioria dos votos dentro da instância colegiada. Possibilidade de prestadores diferentes dentro do mesmo bloco. É uma pergunta que sempre é feita. O que acontece com os contratos vigentes? Os contratos vigentes permanecem vigentes. A gente pode ter mais de um prestador dentro do mesmo bloco e o mesmo regulador para toda a unidade regional, para a gente trazer a isonomia na tratativa entre todos os municípios das unidades regionais. Pode passar o próximo, por favor. A gente abriu a consulta pública no dia 5 e ficou disponível até na sexta-feira. A gente recebeu 157 contribuições que foram acatadas. Dos 27 artigos que estavam no projeto de lei, após a consulta pública, 13 artigos sofreram alterações. Então, a gente teve consideráveis contribuições que conseguiram melhorar o projeto que já estava proposto, que é o objetivo que a gente tinha com a consulta pública. A gente conseguia aperfeiçoar o trabalho que já tinha sido realizado e conseguir encontrar oportunidade de melhoria, que a gente sabe que a gente não faz um trabalho perfeito. Então, a gente conseguiu, com a consulta pública, trazer muita melhoria do trabalho que já havia sido iniciado. E praticamente metade do projeto de lei teve alteração dos seus artigos. É o próximo slide. Sobre as perguntas frequentes, sobre a adesão dos municípios, ela é facultativa para qualquer município, ainda que ele esteja em região metropolitana. Se o município não aderir à unidade regional, o que acontece? É uma prerrogativa que já vem na lei federal, no seu artigo 50, que diz que se os municípios optam por não aderir às unidades regionais em até 180 dias após a publicação dessa lei pelo Estado, se eles optarem por permanecer isoladamente e não aderir às unidades, tem restrição de repasse de recursos federais para investimento em saneamento nesses municípios. Qual que é a lógica da proposta da lei federal? É incentivar esse ganho de escala, a prestação do serviço de forma regionalizada e priorizar aqueles municípios que não têm condições de alcançar o saneamento sozinho. Então, a medida do... A partir do momento que o município opta por não aderir, ele está assumindo que ele tem condições de alcançar a universalização por conta própria. Então, os recursos federais, eles são priorizados para aqueles municípios que não conseguem fazer a universalização sozinhos e que precisam de uma ajuda no âmbito do ganho de escala para conseguir a prestação do serviço. Pode passar o próximo slide. As unidades regionais, elas visam a privatização do serviço de saneamento? Não. Não é o objetivo do projeto de lei privatizar serviço de saneamento. O objetivo do projeto de lei é fazer a prestação do serviço de forma regionalizada. A prestação do serviço de forma regionalizada já acontece atualmente por meio dos consórcios públicos. Os consórcios de resíduos sólidos urbanos, por exemplo, são um bom exemplo aqui em Minas, que a gente tem uma atuação muito forte nessa área e a gente já tem muitas soluções para a destinação de resíduos que é feita por meio de consórcio. Então, essa prestação regionalizada, ela já existe por meio dos consórcios públicos e foram esses consórcios públicos que a gente priorizou na hora de estabelecer as unidades regionais de gestão de resíduos. Não tem tanta atuação assim em consórcios para água e esgoto. Existem, mas não tem tanta força e tanta atuação quanto tem os consórcios de gestão de resíduos. A concessão dos serviços no âmbito das unidades regionais é compulsória? Não é compulsória. Essa é uma decisão dos municípios que integram essa unidade regional. Se eles vão fazer a prestação do serviço por conta própria ou se eles vão fazer a concessão. Essa decisão continua na mão dos prefeitos municipais. Próxima slide, por favor. O que acontece com os contratos vigentes? Os prefeitos permanecem vigentes. A decisão é de cada unidade regional, de cada prefeito municipal. Se eles vão fazer a licitação por meio de um bloco, fazer uma nova licitação do serviço, se optarem por fazer, é necessário fazer a modelagem da prestação desse serviço, análise apurada dos contratos vigentes, cálculos de indenizações devidas. Mas essa é uma decisão que é tomada pelos prefeitos municipais no âmbito das unidades regionais. Não há uma obrigatoriedade de concessão do serviço, uma nova concessão para aqueles que já têm contratos ou uma concessão para aqueles que prestam o serviço por conta própria no âmbito das unidades regionais. O município pode aderir a uma unidade regional de gestão de resíduos, mas ele não precisa aderir as duas. Então, ele pode optar por aderir a unidade regional de gestão de resíduos e não aderir de água ou vice-versa. A gente definiu uma população mínima de 300 mil habitantes para a gente conseguir um ganho mínimo de escala sem viabilizar logisticamente a prestação de serviços. Nas unidades, principalmente do Norte e Jequitinhonha, a gente tem municípios de grande extensão territorial. Então, se a gente tenta conseguir uma população muito maior para a gente ter uma escala maior, a gente também tem uma dimensão muito grande. Então, a gente acaba dificultando logisticamente a prestação de serviços. Então, a gente adotou o número de 300 mil habitantes. Pode passar o próximo. O papel do Estado e dos municípios dentro das unidades regionais. A titularidade continua sendo dos municípios. A autonomia ainda é dos municípios. O Estado tem, dentro das unidades regionais, 15% de votos na instância de colegiada. E o papel é de apoiar a gestão dos serviços para a gente conseguir fortalecer e promover a solidariedade interfederativa para a prestação dos serviços de forma integrada. Pode passar o próximo slide. Outros Estados que já instituíram as unidades regionais em atendimento à lei federal, na verdade, o fizeram por meio de lei complementar. Então, instituíram micro-regiões de saneamento, cuja adesão é compulsória. Então, os municípios não tiveram a opção de aderir ou não às unidades instituídas. E os Estados têm participação majoritária dentro dessas unidades regionais. E foi feita a priorização pelo serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em detrimento dos serviços de gestão de resíduos. Então, o Estado de Minas está adotando a lei ordinária com adesão facultativa e propõe unidades regionais para os serviços de água, esgoto e resíduos sólidos urbanos. Pode passar o próximo. Para as unidades regionais de gestão de resíduos, a gente usou como unidade base os consórcios existentes, a gente usou critérios dos consórcios terem no seu estatuto a prestação do serviço de gestão de resíduos, que eles tenham um site institucional que dê transparência às atividades que sejam realizadas, ou que eles, pelo menos, tenham competência originária para realizar licenciamento. Então, a gente não usou 100% dos consórcios, a gente utilizou aqueles consórcios que têm uma atuação específica na área de gestão de resíduos. Algumas regiões do Estado, principalmente o Leste, onde não tinha nenhum consórcio atuante nessa área, a gente utilizou como base os consórcios de saúde para que não se perdesse a identidade regional daquelas regiões. Então, os municípios sem consórcios foram agregados aos existentes e as regiões metropolitanas foram mantidas indivisíveis por força da própria lei federal e do decreto federal 10.588 de 2020. Pode passar o próximo slide. A gente trouxe para a participação, quando a gente estava construindo as unidades regionais de saneamento, a gente questionou alguns prestadores de serviço, instituições de ensino, experiências de outros estados, foi promovido o webinar com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o webinar com a Associação Mineira de Municípios, a consulta pública ficou aberta para a gente conseguir colher contribuições para aperfeiçoar o projeto de lei antes de trazer para a Assembleia Legislativa. A consulta pública encerrou na sexta-feira, a gente já compilou as informações, vai ser disponibilizado no site da consulta pública o relatório com todas as informações recebidas e a tratativa dada a cada uma delas, no máximo até semana que vem. É o próximo slide. Esse é o desenho do mapa de Minas Gerais com as 34 unidades regionais de gestão de resíduos, nesses critérios que eu expliquei. Pode passar o próximo. Eu estou tentando correr um pouquinho por causa do tempo, gente. A análise de custo versus a capacidade de pagamento. Nessa primeira tabela, a gente consegue ver quanto seria o custo para a destinação, para a operação de um ateu sanitário, de 100 toneladas por dia, 300 toneladas, 800 e 2 mil toneladas por dia. Esse resultado é de um estudo feito pela FIP em 2017, os valores foram corrigidos para 2021. A gente consegue perceber na tabela que quanto maior o porte do empreendimento, menor o custo para a disposição de resíduos. Desses custos que a gente está apresentando, cerca de 52% corresponde aos custos de operação, que ficaria mais ou menos em torno de R$ 97,00 por tonelada para um aterro que opera com 300 toneladas dia. A gente percebe que a capacidade maior reduz o custo unitário, o que facilita a disposição por municípios que têm menor capacidade de pagamento. Pode passar ao próximo slide. Nesse próximo slide, a gente tem uma tabela que tem os empreendimentos que operam hoje em Minas Gerais, empreendimentos de disposição final de resíduos, operam de forma compartilhada. E, na terceira coluna, a gente vê o custo para a disposição por conta própria. E, na última coluna, o custo para a disposição por meio de um consórcio público, que já é à disposição de forma compartilhada. E a gente percebe que os custos para a disposição, quando ele é feito por um consórcio de municípios, ele é bem menor do que quando ele é feito pelo município sozinho. E a gente percebe também que os municípios, que os empreendimentos de maior porte têm um custo muito menor por tonelada. Então, a ideia reforça que a regionalização ela é necessária para que a gente consiga um ganho de escala e a redução dos custos unitários para a prestação dos serviços. Pode passar o próximo slide. O mesmo mapa, 34 unidades regionais de gestão de resíduos. Pode passar o próximo, por favor. As unidades regionais de água e esgoto. A premissa utilizada foram as unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos, que são sub-bacias, as principais bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais. A gente tentou também ter uma população mínima de 300 mil habitantes, pelos mesmos motivos. Manutenção das estruturas compartilhadas de abastecimento e esgotamento sanitário dentro da mesma unidade regional. E foi preservado o desenho do projeto de Jequitinhonha para universalizar a região, que é um estudo específico que foi feito pelo BDMG. Os blocos com acordos específicos, que são as bacias do Doce e do Paralpeba, que têm recursos não onerosos para investimento e saneamento, eles foram mantidos em blocos individuais, justamente por essa característica de ter recurso não onerosos, que não entra na tarifa da prestação do serviço. E as regiões metropolitanas foram mantidas indivisíveis também por força da lei federal e do decreto que regulamentou parte da lei. Pode passar o próximo slide. Foi a partir desse desenho que foi feita a definição da estrutura de governança e análise de viabilidade econômica, encaminhado também para a consulta pública, junto com uma nota técnica que se abereceu, que explicou todos os critérios usados, tanto técnica quanto economicamente, para ver a viabilidade da prestação do serviço nesse arranjo proposto. Pode passar o próximo. O cenário de partida resultou, então, em 26 unidades regionais de água e esgoto, que são esse mapa que a gente está apresentando. E, a partir desse cenário, foi feita a análise de viabilidade econômica para verificar se era possível a prestação do serviço nesse arranjo. Os próximos slides são da... Pode passar o próximo, por favor. Os próximos slides são o modelo de viabilidade econômica. O BDMG vai explicar. A Áurea, que está participando online... Você consegue tomar a palavra, Áurea? Áurea do BDMG. Depois nós vamos passar a palavra para ela. É... Acho que você já consegue, Áurea. Oi, gente, tudo bem? Conseguiu. Bom, o objetivo aqui é que vocês escutam uma apresentação técnica, então, eu não vou me alongar, mas só dizer que é uma honra poder estar presente nesse momento, porque, de fato, é muito importante que a gente construiu isso de forma conjunta. O que é que a gente fez? Pensa no desafio que é fazer esse desenho e identificar, dado que existia necessidade de fazer esse desenho, qual o arranjo faria sentido. Se a gente fosse pensar que existem 853 municípios em Minas, e eles podem ter... O desenho inicial pode partir de um ou dois municípios juntos, um só, até todos eles juntos, tem mais de um bilhão de possibilidades. Então, o que a gente fez foi a partir de uma simplificação em que você, dado que tecnicamente existe a percepção de que as bacias hidrográficas são o recorte que faz mais sentido, é analisar se aqueles recortes que no final que a Lília apresentou aqui foram identificados para o império técnico, do ponto de vista econômico e financeiro. Então, o jeito mais simples de fazer isso foi simular uma concessão de 30 anos em que uma empresa, um prestador de serviço, assume essa obrigação, faz todos os investimentos necessários a essa universalização, considerando as economias que ainda não são atendidas, a população que ainda não é atendida, tanto população rural quanto urbana, e aplica um valor de rentabilidade para que um parceiro privado opere isso e universaliza até 2033. Várias dessas premissas poderiam ser diferentes, só que a gente precisa chegar em um conjunto de premissas que façam sentido entre si para que a gente tenha um modelo que pare em pé. Então, quais foram as premissas? O valor do CAPEX foi utilizado de um estudo do Ministério das Cidades, trazido, atualizado pelo INCC. O valor de OPEX, CAPEX é o investimento, quanto melhor a cidade de obra. O valor do OPEX, que é o custo operacional utilizado, foi uma média dos operadores privados no Brasil. E aí não é só o custo operacional, não. Até a gente vê algumas críticas em relação a talvez o valor da área divergente, esse valor aqui inclui também a área administrativa. E a gente preferiu pegar a média dos operadores privados esse ano do que o parâmetro da COPASA, porque ele é um pouco menor. É importante dizer também que o resultado que se tem ao final do modelo a gente vai explicar é se existe uma otorga positiva, ou seja, sobraria espaço para, além de, dado o cenário de tarifas que a gente modelou, pagar alguma coisa para os municípios e indenizar o prestador de serviço, porque isso teria que... Se a gente não colocasse essa conta... Não é que a gente acredita que isso vai acontecer. Se a gente não colocasse isso na conta, a conta estaria errada. Não contemplaria uma boa parte dos números. Mas eu vou pedir para vocês passarem a palavra aqui para o Rafael só para ele explicar a questão da receita. Rafael da Arçai. Vocês estão me escutando? Sim? Sim. Boa tarde a todos. Como a Áurea falou, é uma honra estar aqui para poder explicar esse trabalho na Casa Legislativa. É de extrema importância esse momento para poder fazer o debate sobre esse trabalho. Minha participação é curta nesse momento, mas para explicar essa parte da concepção da receita que o prestador de serviços das unidades regionais e eventualmente das unidades regionais vai obter, que eles irão obter após a definição das unidades. Então, para poder fazer essa avaliação que é uma peça-chave para você fazer análise de viabilidade, a gente procurou estabelecer essa renda de referência ou essa receita de referência com base em premissas relacionadas à capacidade de pagamento. A gente não poderia ter uma calibragem diferente. Não poderia se definir uma receita daquela prestação de serviço que não tivesse se calibrado. Inclusive, são trabalhos que a própria Arçai, ao definir tarifas, procura perceber a todo reajuste, toda revisão tarifária que é construída. Então, dentro dessa construção para as unidades regionais, o que a gente procurou avaliar é quais tarifas seriam necessárias para poder, quais tarifas necessárias seriam ajustadas à capacidade de pagamento. Para poder medir isso, a gente procurou observar a renda per capita a grosso modo de cada município, que a gente observa a partir do censo. Óbvio que o censo é um censo de 2010, então, a gente atualiza esse censo de 2010 com a variação do salário mínimo até a data de referência do trabalho, 2018, 2019. E, a partir dessa atualização, a gente observa qual que é a renda per capita, e aí não é a renda per capita da população como um todo, na verdade, a gente procura observar a renda per capita digamos, das famílias, das famílias, das unidades residenciais, que a gente costuma chamar dentro da construção tarifada, das unidades residenciais. não considerando a tarifa social, ou aqueles que estão dentro do cadastro único, melhor dizendo. E aí, a gente pega o primeiro quartil, que é uma definição estatística, mas digamos que assim, a renda de per capita seria aquela relacionada à distribuição dos usuários, à distribuição da população que tem os 25% mais pobres, digamos assim, dentro dessa faixa, que é o que a gente chama de primeiro quartil. E a partir dessa renda de referência, a gente faz uma média ponderada, isso a gente calcula para cada município, e para poder chegar numa renda de referência dentro da unidade, a gente pondera pela observação dessa renda, ponderada pela população de cada município que compõe aquela unidade regional. Então, a partir dessa renda de referência, que aí é ajustada para poder, que é a referência para a gente poder ajustar a tarifa que será gerada, ou que está sendo utilizada para essa estimação dentro da receita da prestação de serviço da unidade, é que a gente baliza a receita da prestação. Então, a gente já viu algumas ponderações relacionadas a essa consideração de 5% da renda, que essa renda, quer dizer, a tarifa seria associada a 5% dessa renda de referência que eu acabei de dizer, que é um pouco diferente do que a Arçai considera, por exemplo, de 3%, mas essa é uma aproximação que a gente fez, obviamente, a gente fez uma aproximação pensando que esse trabalho não considera, por exemplo, distribuição de mercado dentro de cada município, dentro de cada unidade em relação a outras categorias, como categoria comercial, industrial e pública, que em geral pagam uma fatura média maior do que a residencial. Então, a gente calibra, quer dizer, a gente aceita um percentual de 5%, um pouco acima do que a Arçai utiliza, que é de 3%, mas ponderando essa receita a partir dessa aproximação que não se considerou outras categorias. Então, essa é uma explicação bem breve daquilo que foi feito, eu não sei se a Áurea gostaria de complementar alguma coisa, e outro ponto também, antes de terminar, também se falou sobre a questão do tarifo social. dentro da perspectiva da prestação de serviço, definição de tarifa na prestação daquela unidade regional, é certo que as tarifas sociais vão existir e que subsídios cruzados entre categorias vão ser estabelecidos, mas assim como toda a prática de tarifa social que é feita no Brasil, isso parte de um subsídio cruzado, ou seja, a renda final daquela prestação de serviço vai ser a mesma, quer dizer, uns vão pagar mais para que outros paguem um pouco menos, e essa construção do subsídio ela vai se dar casa a casa à medida que foram aprofundados os estudos dentro daquela unidade regional, então você poderia financiar com a tarifa do comercial, do social e do público, como o Arçai procura fazer com as tarifas da Copasa ou de uma outra forma, mas essa é uma outra, digamos assim, uma outra aproximação que o estudo fez, mas que também não é algo que comprometeria a análise que foi aplicada. Basicamente, seria essa a minha intervenção sobre a parte da receita da construção do modelo. Ok, continuando então, rapidinho, essa receita de referência de 5%, ela equivaleria, na média ponderada, a receita do IBGE de 2019 a 2,97%. A gente fez esse cálculo para comparar, então quando a gente diz que o teta é 5%, na receita de toda a população é bem menor, é 2,97%. Pode passar, por favor. Aqui, se a gente for para a análise de sustentabilidade desses blocos, esse primeiro desenho identificado, ele não seria viável em todas as unidades. A unidade do Jequitinhonha, ela tem algumas premissas um pouco diferentes, mas que consideram as suas especificidades e que são mais, como a gente tem informações mais detalhadas sobre elas, elas nos permitem que nós sejamos menos conservadores, todos os outros, nós estamos muito tranquilos em relação aos valores de investimento das outras regiões, também do Jequitinhonha são diferentes, e o que foi necessário fazer? Glutinar esse grupo, então a gente não vai parar muito tempo aqui nessas informações porque elas vão se evoluir na hora que a gente aglutina. Pode passar, por favor. É importante dizer que o somatório dos investimentos é da ordem de 19 bilhões, esses investimentos são só para a universalização, além disso também existe a previsão de valores de reinvestimento. Pode passar, por favor. Aqui, nós aglutinamos a URAI 16 com a 14 e a 24, então temos uma região de 73 municípios, a 19 com a 21 também foi aglutinada, e a região metropolitana do Vale do Aço com a URAI 3, também foi aglutinada. Pode passar, por favor. Com essa aglutinação, passamos a ter somente regiões viáveis, tá? Por favor, próxima. Isso é a URAI da região metropolitana do Vale do Aço com a 3. Pode passar, por favor. Mais um. Isso. Então, nós temos este cenário base aqui. o que é importante da informação. Com esse cenário teto de receita, existe um conjunto de outorgas que foram resultantes dessas modelagens que não necessariamente precisam ser cobradas. Isso aqui é um cenário para ver se é viável ou não. E existe, isso aqui é um modelo, então é óbvio que uma sensibilidade de 5% para cima, 5% para baixo, pode variar esses números. mas é importante entender que é positivo. Então, assim, mesmo que o investimento fosse 10% maior, 5% maior, ou o custo operacional fosse 5% menor, 5% maior, existe conforto, tá? Então, esse é o principal recado. Existe outro recado que nós fizemos vários testes, caso alguns dos municípios principais não optassem por aderir porque é de tesão facultativa, considerando também contratos de maior longo prazo vigentes, seja de menor prazo vigentes, enfim, estressamos os cenários para verificar se inviabilizaria o modelo e ele permaneceu viável. Pode passar, por favor. Aqui tem uma coisinha importante que é a análise da tarifa atual com a análise da tarifa teto que foi proposta no modelo. Pode apertar, por favor. Precisamos de uma tabelinha, deve ser a próxima aqui. Bom, deixa eu adiantar aqui. Qual que é a informação importante? Existe um aumento de tarifas previsto? Não. Na média, várias rurais com esse cenário de tarifa teto e com a outorga que está prevista no modelo, porque a gente não olhou uma a uma qual seria o valor para zerar a outorga, com a existência de outorga, várias rurais, a maioria das rurais teve redução da tarifa cobrada atualmente. As rurais que tiveram uma previsão de aumento de tarifa, tiveram, na média, foi uma redução de 5%, foram, esse número era para aparecer, mas foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 rurais com previsão de aumento de tarifa, dessas 6, uma está presente região que tem acordo com a renova, então, na prática, os investimentos vão ser cobertos, então, dessas 6, 5, tem uma expectativa de aumento de tarifa que não precisa ser o que vai acontecer na realidade, porque existe uma grande outorga paralela a isso, então, se na hora que os prefeitos forem fazer a modelagem, quando forem fazer, eles vão ter que fazer porque na hora que os contratos com o prestador de serviço atual vencer, eles precisam fazer licitação pelo novo marco licitatório, necessariamente, agora, nesse momento, a tarifa pode não ser maior do que a atual se houver uma, na hora da modelagem, uma preocupação em reduzir a tarifa, uma preocupação pela modicidade tarifária e não pela cobrança de outorga para as prefeituras, e isso que vai decidir os municípios, tá? Eu vou encerrar por aqui, não sei se a tabela vai aparecer, mas acho que posso passar para a Lília devolver a palavra aqui. A gente tentou explicar de forma bem rápida por causa do tempo, quais foram as premissas que a gente utilizou para a construção das unidades regionais, tanto as premissas técnicas quanto econômico-financeiras, mas a gente está disposto a responder as perguntas sobre os detalhes, só porque aí a gente entra nos detalhes específicos que forem objeto de dúvida. Obrigada, deputada. Eu agradeço a participação e quero só lembrar aqui que nós estamos recebendo aqui muitas e muitas perguntas e eu peço para que todos os nossos participantes se atenham ao tempo para que a gente possa fazer as perguntas e na oportunidade aqui que sejam respondidas. Como estamos também direto pela TV e estamos no Facebook, também está sendo acompanhado, então tem aparecido aqui, tem chegado muitas e muitas perguntas, com muitas dúvidas. Quero passar a palavra aqui para também o doutor Henrique Amarante, da Costa Pinto, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento Minas Gerais, BDMG. Terá a disposição dez minutos. Ok. Não vou usar todo o tempo. Muito obrigado, presidente. Queria cumprimentar todos os deputados presentes, todos que estão na audiência, meus colegas que estão aqui para que fizeram esse trabalho em conjunto. eu queria só colocar qual foi o nosso papel nesse processo. O BDMG, ele atua como um braço do governo e nesse caso, com a experiência que nós temos, nós apoiamos a Secretaria de Meio Ambiente para desenvolver esse modelo. então, basicamente, as contas e em conjunto também com a Arsai, que também trabalhou nesse processo, nós fizemos um modelo que nos dá bastante segurança de que o objetivo de universalização, dadas as premissas de agregação e escala, elas são possíveis. nós sabemos que esse é um modelo é baseado em premissas, não é um estudo detalhado, mas todos os testes de consistência que nós fizemos nos deram bastante segurança para mostrar que essas unidades que foram propostas, elas são viáveis do ponto de vista econômico, financeiro, para sustentar uma universalização dentro do que a lei pede no prazo necessário com os investimentos necessários. Então, era a mensagem que eu queria passar e estou aqui bastante honrado em participar desse momento, nessa discussão, na Assembleia, num momento importante onde a universalização pode ser atingida com algumas medidas que nós podemos tomar nesse momento. Muito obrigado. Nós que agradecemos o doutor Bruno, passo a palavra agora para... Desculpa, nós agradecemos aí agora que terminou de falar o doutor Henrique Amarante, do BDMG. Passo a palavra agora para o doutor Bruno Vieira Andrade, superintendente de relacionamento dos órgãos reguladores que está aqui representando Carlos Eduardo Tavares, presidente da Copasa. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma honra para mim e para a Copasa participar dessa audiência pública quando a gente discute algo tão importante que é a regionalização do saneamento no estado de Rio Gerais em obediência ao novo marco regulatório do setor de saneamento e, sobretudo, nossa preocupação com a prestação do serviço de saneamento para toda a população mineira. A minha fala aqui não será de dez minutos depois a gente fica obviamente à disposição para responder alguma pergunta se tiver em relação a Copasa mas o ponto que a gente queria ressaltar me parece que já foi inclusive revisto pela própria secretaria pelos próprios proponentes em relação àquela minúscula que foi nos apresentada a todos na verdade e que trata-se sobretudo do respeito aos contratos a Copasa obviamente a maior operadora de saneamento no estado de Minas Gerais e ela possui diversos contratos de todas as suas concessões hoje nós temos 750 contratos vigentes que são objetos jurídicos perfeitos nossa preocupação é porque o interesse dos acionistas da Copasa e são mais de 70 mil acionistas entre estados de Minas Gerais e outros e quando eu falo até cada um de nós aqui pode ser acionista da Copasa sem saber uma vez que se a gente tem algum investimento em qualquer banco ou plataforma financeira que envolva investimento em fundos de derivativos ou de ações você pode ser um acionista da empresa ou um credor da companhia porque nós emitimos debêntures nós emitimos dívida para financiar os nossos investimentos e fundos de pensão aposentados investidores de forma geral empregados assalariados pequenos comerciantes podem ser credores da companhia e essa é nossa grande preocupação porque nós vemos os nossos contratos ou seja a expectativa de resultado das nossas operações como garantia para esses financiamentos inclusive e qualquer proposta que venha a não considerar a legitimidade desses contratos dos acordos firmados ele pode implicar em grandes prejuízos para todos inclusive para aqueles municípios e para aqueles sistemas que são deficitários é verdade todos aqui disseram existe a necessidade de formação de blocos para que os municípios onde não há capacidade econômica financeira nem renda suficiente para garantir a universalização que eles vão ser sustentados por outros e quando a gente fala em resultado da Copasa a gente e está aí açaí para provar é um equilíbrio em que todos os atores têm que ter os seus direitos e as suas necessidades respeitadas então quando a Copasa tem eventualmente algum resultado positivo em município esse resultado ele é distribuído para aqueles que são deficitários e o descumprimento desses contratos não respeita ou uma mera possibilidade de indenização a Copasa apenas pelo investimento ainda não amortizado e existente nessas concessões implica em descumprimento de contrato e aí nós precisamos observar quais seriam os direitos dos acionistas porque os acionistas e credores eles não investiram na Copasa apenas para ter ali assegurado o direito do investimento que foi feito e sim uma expectativa de resultados futuros e se essas expectativas são frustradas você gera insegurança jurídica inclusive para o setor no estado de Minas Gerais e se a gente está querendo e é verdade atrair investimentos de toda a ordem caso o estado de Minas Gerais dentro de Zena Copasa perca a incredibilidade sem a incredibilidade você não tem crédito portanto não teríamos a tão sonhada universalização eu não vou me ater nem falar aqui sobre eventuais estudos que tenham sido realizados para chegar à composição desses blocos eu acho que o BDMG e a Secretaria utilizaram de premissas que são públicas eventualmente se os cálculos puderem ser disponibilizados inclusive no âmbito de audiência pública porque é assim que se procede para que todas as partes possam ver quais são as premissas a gente lá na frente podemos nos manifestar gostaria apenas de deixar registrado que é importante sim considerar além das condições hidrográficas das bacias de questões ambientais também a sustentabilidade de cada um desses blocos levando em consideração não apenas a outorga mas eventualmente caso na participação enorme de lá na frente alguma indenização àqueles concessionários públicos ou privados e eu não gosto de usar essa expressão sobretudo da Copasa porque ela tem Estado de Minas Gerais como acionista majoritário mas ela tem mais de 70 mil acionistas que não é o Estado de Minas Gerais e todos esses precisam ter seus direitos preservados e quando eu falo em direitos preservados nós estamos falando aqui sobretudo de lucro cessante e não apenas da indenização dos prédios ou da infraestrutura que a empresa ali possui até porque essa questão de indenização vai ser definida futuramente pela ANA que ainda não se manifestou bom fica aqui a minha posição e a posição da Copasa entendendo que nós vamos nos adaptar obviamente como qualquer outro concessionário as regras que vierem surgir da deliberação do Executivo Legislativo de Minas Gerais e a gente está à disposição para contribuir para que a gente tenha o melhor instrumento que enseje aquilo que todos desejam que é a universalização de saneamento no Estado de Minas Gerais e aí eu tenho que dizer sobretudo naquelas áreas em boa parte onde a própria Copasa ainda não atua um bom dia uma boa tarde na verdade a todos e encerro aqui minha participação agradeço a participação do doutor Bruno aqui representando o presidente da Copasa eu antes de passar para o próximo convidado eu só quero aqui reforçar o porquê o que foi que nos moveu a convocar essa audiência uma primeira foi como a gente principalmente eu que venho do interior tenho recebido tanto e tantas indagações sobre o encaminhamento sobre como está essa questão da universalização do saneamento preocupações diversas tanto dos nossos prefeitos vereadores mas também dos moradores porque é uma situação onde infelizmente pouco foi divulgado a participação aqui sabe eu acho que poderia ter sido diferente nós temos em Minas Gerais uma forma de organização regional que vale muito que são as nossas associações micro regionais dos municípios que poderia ter sido ouvidos que poderia ter contado com a participação para falar para debater e lá também poder buscar propostas junto aos prefeitos junto aos vereadores e as comunidades pelo estado de Minas infelizmente o que nós temos pelo menos onde eu tenho andado e em todos a maioria os prefeitos a maioria não sabe nem o que está acontecendo muitos têm me perguntado o que é isso não sabem qual será o destino onde é onde tem um saai não sabe como vai ser o futuro da Copasa então por isso que nós estamos aqui hoje é uma pena que nós não podemos aqui hoje contar com a proposta com o projeto original já que o projeto ainda não foi protocolado nessa casa estamos mais uma vez debatendo estamos mais uma vez aqui expondo as nossas preocupações em cima daquilo que está sendo falado mas até agora não tivemos acesso ao projeto que nós esperamos como a secretária já colocou que esse projeto chegue a essa casa e que aí sim a gente vai poder estar conhecendo o projeto e todo aquilo que tem sido levantado então fica aqui só a nossa preocupação deputado Marquinhos posso fazer uma parte nas palavras na fala de vossa excelência rapidamente sim deputado primeiro lhe agradecer lhe agradecer publicamente a você ao deputado Virgílio e acho que foram os dois que eu liguei na semana passada tinha mais um não tinha deputado Marquinhos deputado professor Cleiton que está remotamente por isso me esqueci desse grande amigo também agradecer publicamente aos três que souberam naquele momento entender as razões por mim apresentadas para que nós não fizéssemos a audiência com a secretária na semana passada pedir que adiássemos por uma semana e usei como argumento a chegada do projeto a casa que deveria ter sido na última segunda-feira por que isso não ocorreu eu tinha estado com a secretária Marília na segunda-feira sem ser essa última a outra que foi dia quem vai se lembrar do dia quem tiver uma folhinha só para me auxiliar hoje 27 dia 18 e ela tinha me falado presidente Marquinhos que ela se reuniria no dia seguinte dia 19 num webinar ou webinar eu não sei como se chama isso eu sou com os prefeitos do estado das mais diversas regiões estavam todos convidados uma parceria que ela fez inclusive com a Associação Mineira dos Municípios para explicar o que era o projeto e para colher sugestões então ela queria esperar alguns dias para colher essas sugestões aprimorar o projeto e encaminhar a casa ela achava que então na segunda-feira última esse projeto chegaria a casa o que aconteceu foi que para a nossa grata satisfação grata surpresa a participação dos prefeitos foi espetacular a secretaria de meio ambiente recebeu inúmeras sugestões críticas elogios enfim e de tudo isso ela tirou questões a serem modificadas no projeto de lei que acabaram não dando tempo para que chegasse a casa até o dia de hoje ontem até nós conversamos algumas vezes por telefone ficou aquele vamos mandar não vamos mandar vai dar tempo vai mais uma vai dar tempo mas para isso eu diria que aquele aquele ditado de que apressa a inimiga da perfeição eu acho que cabe bem então por isso deputado Marquinhos eu respeito a posição de vossa excelência e concordo acho que seria muito melhor se nós tivéssemos o projeto em mãos eu mesmo quero ler o projeto de forma calma tranquila para depois debatê-lo eu faço aqui um compromisso sem consultar a secretária previamente nem os demais colegas dela aqui da secretaria que assim que o projeto chegar com mais alguns dias a gente marca uma nova reunião aí já com o projeto em mãos até para para também ouvirmos e buscarmos sugestões de todos os deputados e deputadas a única coisa que eu quero deixar claro aqui deputado Marquinhos é que o governo e a secretaria de meio ambiente não estão tirando isso da cabeça deles isso que está sendo feito é para seguir para dar o segundo passo depois daquilo que foi estipulado do congresso nacional com a votação e aprovação e sanção do novo marco do regular do novo marco do saneamento no Brasil está certo não tem nada fechado isso não é uma proposta fechada e para aqueles que isso eu já ouvi nos corredores da casa que estão preocupados pensando que isto pode ser um primeiro isto é o primeiro passo para a privatização da Copasa esqueçam gente são coisas distintas ficou claro aí agora que a própria Copasa tem uma visão diferente do que a Semade pensa e é super natural que seja assim a Copasa é um dos atores que vai participar deste novo desenho do saneamento no Estado então assim eu quero lhe pedir desculpas se ficou parecendo que nós não cumprimos o combinado quando eu disse que pedia para adiar por uma semana na vinda da secretária mas não foi isso foi por conta dessas inúmeras sugestões que surgiram desse webinar e mais do que isso para terminar agora muita força secretária eu tenho certeza que sua mãe secretária vai passar assim vai tirar de letra essa questão da Covid eu não tenho dúvida disso estamos todos daqui na torcida e orando muito por ela fique tranquila e serena que isto irá acontecer um beijo a você e um beijo nela também obrigado viu presidente eu só posso presidente só presidente só completando a fala do deputado nós recebemos 167 contribuições na sexta-feira e foi um pedido até da deputada e o da secretária e o deputado falou bem no webinar nós fizemos na terça-feira em em comum em participação da AMM e ficamos a tarde inteira em aberto com participação tanto de prefeito como de vereadores e secretários enfim de gestores da área ambiental e tivemos muitas contribuições tanto é que a pedido da secretária também alongamos a consulta pública que se encerraria na terça até na sexta-feira e e também como tivemos esse volume de contribuições passamos esses dias todos fechando as contribuições somente na noite de ontem fechamos isso então temos nossos trâmites de CTL de AJU então assim fizemos de tudo realmente para estar aqui com o PL esse compromisso da secretária então só ratificando o que o deputado disse nós somos um compromisso de trazer o quanto antes o PL aqui para vocês eu agradeço a participação mas quero dizer que aqui só para reafirmar que eu tenho certeza que a nossa audiência mesmo não tendo chegado aqui ainda o projeto essa casa ela não vai ser em vão tenho certeza que a secretária e todos vocês irão aproveitar de tudo que vai ser falado aqui até mesmo do contraditório de quem não concorda da forma que está sendo proposta do que já foi acessado até agora e é assim que nossa comissão pretende trabalhar vamos voltar mais vezes vamos ouvi-los aqui outras vezes apesar que pela proposta que a lei seja aprovada até 15 de julho muito o tempo é curto para discutir uma coisa tão importante mas nós temos que aproveitar e abrir todos os canais aqui de discussão para poder ouvir é isso o papel da nossa comissão aqui que vamos sim exercê-lo quero passar a palavra para o nosso professor Marcos Elano Fernandes Montenegro coordenador do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento Ondas diretor nacional da ABS Obrigado eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa audiência em nome do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento e cumprimentar o deputado Marquinhos cumprimentando em nome dele todos as deputadas e deputados que participam desse evento cumprimentar a secretária Marília desejar recuperação rápida e efetiva da sua mãe e em nome dela a todos aqueles que neste evento representam o governo do estado de Minas Gerais e a própria Copasa confesso-me surpreendido depois de 35 anos visitando Minas Gerais ou trabalhando em Minas Gerais na área de saneamento desde a época que eu fui presidente da SEMAI no final da década de 80 é a primeira vez que eu vejo uma exposição do governo de Minas Gerais sobre saneamento e em particular sobre água e esgoto onde praticamente não se fala nada da Copasa o governo conseguiu apresentar o o projeto o anteprojeto de lei nós ainda não conhecemos os detalhes eu li o anterior falando duas vezes a palavra Copasa só para exatamente confirmar a ausência da Copasa nessa modelagem e quando falou as duas vezes foi para falar de descontar dos ativos não amortizados da Copasa e comparar a tarifa média da Copasa com a tarifa mais barata tirada dos prestadores privados pelo que eu entendi o governo do estado de Minas Gerais está apresentando uma proposta para o futuro do saneamento de Minas Gerais sem levar em consideração uma das melhores e maiores companhias de saneamento do país e quem diz isso não sou eu quem diz isso é o são os economistas do BNDES que pelo visto não combinaram com os economistas do BDMG e eu queria pedir licença para compartilhar com vocês aqui dois trechos do artigo que eu li por acaso hoje de dois economistas do BNDES publicado numa revista setorial do BNDES setorial número 53 agora de março passado sobre financiamento da universalização dos serviços de água e esgoto no país por favor eu gostaria de autorização para compartilhar aqui a minha tela por gentileza o post se for possível infelizmente Montenegro não tem como não há problema eu leio aqui não tem como compartilhar tá leio aqui os dados dos ISNIs de 2019 sugerem que a região sudeste é a única que tem investido para obter a universalização em 2033 considerando que o investimento total para o país estimado como necessário para o plano saber pouco mais que o dobro os investimentos na região seguem de certa forma no ritmo necessário a obtenção da universalização o mesmo ocorre em relação ao abastecimento de água nas regiões sul e centro-oeste os estados das três estatais Sabesp Copaz e Senepar que abrigam 37,4% da população brasileira foram os que mais investiram 2015 a 2019 realizando mais da metade dos investimentos nacionais no período e na página e na página seguinte aqui assim o cenário é de necessidade de manutenção e expansão dos investimentos dos prestadores que já os realizam combinada com a expansão do setor privado essa é a opinião dos autores aqui em um artigo que chama-se o financiamento do serviço de água e esgoto análise do passado recente e desafios da diversificação de fontes para chegar a universalização então de fato é é absolutamente surpreendente que se fale de regionalização sem perceber que a primeira regionalização do estado que permitiu inclusive o subsídio cruzado e o atendimento dos com todas as deficiências evidentemente mas dos municípios que não tem condições foi feito pela criação da companhia estadual no âmbito do Planasa isso esse modelo evidentemente pode ser aperfeiçoado pode ser democratizado mas fazer de conta que a Copasa não existe numa apresentação de uma hora sobre água e esgoto de Minas Gerais é realmente uma coisa que eu nunca imaginei na vida que antes de me aposentar eu iria ouvir também ouvia o representante da Copasa falar sobre a companhia sua importância em Minas Gerais destacando o interesse dos acionistas minoritários pra mim é super estranho e faz um contraponto certo uma visão financeira eu fiquei até entusiasmado vou procurar comprar algumas ações aí da Copasa pelo visto porque realmente a Copasa o acionista minoritário da Copasa é mais importante do que aquele que precisa do serviço de água e esgoto de boa qualidade em Minas Gerais então de fato o que acontece com esse projeto de lei mesmo se ele já tivesse chegado é que ele se coloca sob o signo da desconfiança se é uma regionalização para privatização ou é uma privatização por meio da regionalização infelizmente se tudo leva a crer apesar das palavras dos que me antecederam por último aqui certo de que o cenário que se constrói é um cenário sem Copasa isso está salta aos olhos é o grande ausente gente nós vamos desmontar o que está aí colocado eu queria chamar a atenção que a a lei 14.026 dá essa perspectiva da regionalização mas os vários estados brasileiros estão entendendo de maneira e trabalhando com objetivo absolutamente diferente do de Minas Gerais é objetivo declarado do estado de São Paulo preservar a sabência e também os e também os interesses dos acionistas minoritários vai prestar adequadamente o serviço continuar prestando o serviço adequadamente certo nos municípios que é uma perda inclusive com uma unidade regional de saneamento onde estão todos os municípios operados pela pela sabência a regionalização no estado do Ceará no estado de Roraima a regionalização no estado de do Rio Grande do Norte do Paraíba da Bahia de Pernambuco todas estas estão sendo feitas com a participação ativa da companhia estadual de saneamento e com a perspectiva de manutenção do principal instrumento do estado para conseguir a regionalização bom queria chamar a atenção sobre dois ou três pontos aí mais particulares o primeiro é a fala do nosso colega da Arçai meu colega porque eu sou regulador de serviços públicos é certo que as tarifas sociais vão existir não é certo era bom que tivesse escrito no projeto de lei isso era bom garantir o acesso a água e esgotamento sanitário no projeto de lei como parte da política se esse projeto de lei fosse modificado para de fato atender não o interesse do acionista minoritário não o interesse da privatização mas o interesse de atender a todos com água e esgoto em Minas Gerais até 2013 segundo questão de outorga em situação de não atendimento outorga no primeiro ano em situação de não universalização senhores e senhoras certo não dá para pagar o outorga certo se o serviço de água e esgoto não está universalizado tem que colocar o dinheiro que tiver que for possível não vamos usar outorga para convencer prefeito sugestão deputado marquinhos emenda dizendo que se tiver outorga tem que ser aplicado o dinheiro da outorga pelo município e pelo estado em saneamento para a população de baixa renda em áreas irregulares é fundamental e por último de fato nós temos um problema em 2019 o lucro da Copasa foi de 754 milhões de reais foram passos de dividendos aos acionistas inclusive aos minoritários mas metade desse dinheiro foi para o governo do estado que é o acionista majoritário 211 milhões de reais que correspondeu a 28% do do lucro líquido da companhia em 2020 dado da Copasa disponível na internet o lucro foi de 816 milhões e acreditem os senhores inclusive o senhor regulador está permitindo que a Copasa pague aos seus acionistas mais como juros e dividendos mais do que o lucro líquido do exercício 1 bilhão e 48 milhões tendo lucro líquido repito sido de 816 milhões então de fato é de estranhar certo porque e só confirma que o governo do estado não está vendo a Copasa como seu principal instrumento de política pública de água e esgoto porque está vendo a Copasa como um instrumento de geração de caixa para financiar outras outras despesas e é capaz inclusive de descapitalizar a companhia pagando o juros de dividendos mais alto do que o lucro onde é que nós vamos chegar com isso quer dizer qual é a visão do estado para a Copasa como é que a Copasa com a potência que é pode ajudar a atingir a universalização de água e esgoto no estado ou é isso quer dizer uma potência como a Copasa está sendo deixada de lado e vai ser rifada para se entrar numa aventura de universalização que não leve em consideração o que a Copasa é no estado de Minas Gerais o que ela construiu as custas a custa do trabalho de muitos sanitaristas de muitos trabalhadores de água e esgoto desse estado Minas merecem o melhor melhor do que isso e pode fazer melhor do que isso e os mineiros merecem alguma coisa melhor do que isso eu me restrinjo aos comentários a proposta de água e esgoto certo e me restrinjo também a comentar melhor quando conhecer o projeto na sua redação definitiva certo não fazendo qualquer comentário sobre as questões relativas a regionalização de resíduos sólidos evidentemente é um quadro bastante diferente muito obrigado deputado Marquinhos muito obrigado pela oportunidade agradeço pela possibilidade de participar me coloco à disposição para continuar colaborando e sem dúvida o observatório vai aprofundar seus estudos nesse sentido muito obrigado 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 professor Marcos Montenegro e peço também a todos os participantes convidados que se puderem continuar com a gente até porque logo teremos algumas perguntas e que podem ser direcionadas a um de vocês convidamos agora a falar o presidente do sindicato do trabalhador na indústria purificação e distribuição de água do serviço de esgoto de Minas Gerais sem d'água Eduardo Pereira de Oliveira terá dez minutos favor Eduardo ok ok boa tarde deputado Marquinhos a qual eu cumprimento todos os deputados presentes quero cumprimentar também aos companheiros que estão participando dessa grande audiência pura de hoje em nome do nosso companheiro Marcos Montenegro pois bem falar da regionalização do saneamento é muito difícil a gente não fazer uma associação com a Copasa o Marcos Montenegro já falou do tamanho da nossa empresa o tamanho da Copasa então a gente deve fazer uma relação e mostrar a importância dessa empresa pública para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais a Copasa ela é uma uma empresa de economia mista onde o governo do estado detém mais de 50% das ações e o nosso companheiro já citou que o governo do estado já recebeu no ano de 2020 mais de 500 milhões de reais em dividendos então o governo do estado usa companhia para buscar recursos para investir em outras outras áreas fico muito triste de ver uma universidade do saneamento falado da forma de regionalização não podemos comparar Minas Gerais com outros estados Minas Gerais ele é um estado muito grande maior estado em número de municípios no nosso país nós somos 853 municípios mas com diversas desigualdades entre eles nós temos aí o deputado estadual nosso companheiro presidente dessa dessa posição que mora na cidade de Carbolito se não me engano acho que é de Carbolito é uma cidade lá pequena região do Valor de Giritinhonha uma região esquecida do estado de Minas Gerais se a gente se a gente observar o mapa de Minas Gerais a gente vê que Minas Gerais se dividir ao meio você as cidades que elas se aproximam de São Paulo do Rio de Janeiro de Goiás elas são cidades com IDH mais alto IDH alto IDH altíssimo e poucas com IDH médio e baixo agora a direita de Minas Gerais o mais próximo da Bahia do Espírito Santo tem as cidades mais carentes são as cidades dos vales e as cidades do norte de Minas de onde eu sou sou da cidade de Salinas todas as cidades que tem um IDH médio e baixo todas estão na região do norte de Minas na região do Valor de Giritinhonha e Minas Gerais ele já é um bloco regional ele é um bloco onde a Copasa atua praticando um subsídio cruzado a formação de blocos no estado atendendo a lei 14.026 ela faz com que Minas Gerais se torne um estado mais desigual ainda a Copasa como pública praticando subsídio cruzado onde afirmam que na regionalização os blocos vai ter um subsídio mas somente no bloco em específico dentro do bloco a Copasa já pratica esse subsídio cruzado dentro do estado onde os municípios escolheram colocar a Copasa por entender que é a melhor o melhor modelo de saneamento para a localidade quando a gente fala da regionalização a gente está aumentando a desigualdade que tem no nosso estado então a região do norte de Minas ali a região do Valor de Giritinhonha onde vai ter um bloco regional que vai se autossubsidiar não está falando qual vai ser a diferença dos blocos onde as cidades são altamente super habitadas essa desigualdade ela vai continuar no nosso estado em um grande potencial que futuramente nós não vamos querer morar mais na região do norte do Valor de Giritinhonha nós vamos querer ir para os grandes centros né as grandes cidades para Belo Horizonte para Nova Lima onde o IDH é muito alto e para cidades onde o IDH é mais alto né alto ou médio indo para alto onde tem mais desenvolvimento onde o acesso à educação de qualidade é mais fácil onde a saúde é mais acessível é natural no ser humano buscar esse desenvolvimento e para isso a gente mostra aqui a alta sustentabilidade da Copasa vou me ater aos números porque o Montenegro já falou dos números que a Copasa já apresentou nos últimos anos 754 milhões em 2019 816 milhões no ano de 2020 com distribuição extraordinária de mais de 1 bilhão mas com promessa de investimento né acima do investimento realizado no exercício anterior no governo anterior o governo ofereceu aí prometeu investir 2 bilhões e 545 milhões de investimento e investiu 2 bilhões 226 no saneamento mais 128 milhões com jantamento para futuro aumento de capital enquanto o governo do estado agora o governo Zema ele prometeu investir 1 bilhão 639 milhões e só investiu apenas 955 milhões de reais então a linha de promessa de investimento com o investimento realizado elas não andam juntas nesse governo e a gente vai lá na campanha eleitoral né quando o governo do estado prometeu privatizar a Copasa parece que essa regionalização do saneamento ela não anda diferente não anda em caminhos separados com a privatização da companhia porque eu também confesso pra vocês que eu não consigo enxergar uma regionalização vendo a Copasa no futuro da forma que ela está a Copasa comunicou ao mercado que apresentou sugestões na proposta da PL da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado mas a primeira leitura de sugestões o foco seria a indenização dos ativos amortizados companheiros a Copasa ela tem em caixa 905 milhões e isso foi apresentado no resultado do primeiro trimestre né nos webinários feitos pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Minas Gerais pela Maria Melo que antecedeu a gente aqui a recomendação principal da necessidade de desestatização da Copasa seria uma suposta dificuldade das empresas mistas de conseguirem captação de recursos para seus projetos porém a Copasa tem hoje em caixa um equivalente de 907 milhões conforme eu citei agora e tem a disponibilidade de empréstimo de 1.840 milhões para investir no saneamento sendo que desses 42.8 milhões é do BNDES 361.7 do FGTS 510 milhões do Banco Alemão e 925 milhões do Banco Europeu de investimentos então capacidade para investimento para chegar nessa dação do saneamento a Copasa tem e eu estou falando só da Copasa estou esquecendo que nós temos aqui um Sesama que é uma empresa altamente eficiente lá do Juiz de Fora estou esquecendo do Sesama estou esquecendo da empresa de saneamento municipal de Uberlândia de Uberaba e estamos falando desse momento aqui somente da Copasa a Copasa aprovou no Conselho de Administração a proposta de fazer o investimento de 1.3 bilhões no ano de 2021 mas esta é a proposta de investimento o investimento realizado certamente não vai alcançar 1.3 bilhões de reais de investimento porque não é o objetivo do governo do estado fazer investimento no saneamento porque a proposta dele de privatizar a regionalização do saneamento companheiros que nos assistem ela ela não vai no mesmo caminho da regionalização da universalização porque na promessa de universalização do saneamento aqui no estado das gerais pela regionalização dos blocos nos números apresentados pelo governo do estado precisa de 19 bilhões de reais para alcançar a universalização até 2033 podendo estender até 2039 vamos imaginar aí o nosso teto de 2039 a copasa ela apresentou 826 bilhões de reais no ano de 2020 então tem uma estimativa de lucro para o ano de 2021 de aproximadamente quase um bilhão de reais e que se esse dinheiro fosse investido no saneamento nós precisaríamos aí dos mesmos 18 anos que estão pedindo para universalizar o saneamento do estado então essa questão de reenagação do saneamento ela só vai só aumentar a desigualdade que já existe no estado de minas gerais através de blocos regionais onde os blocos terão o saneamento feito de forma desigual que vai ser desigual com tarifas praticadas de forma desigual conforme já citado aí pelo pelos representantes do governo do estado que as tarifas vão ser desiguais gostaríamos muito de receber informações com relações a essas tarifas como que vai ser praticada em cada bloco como que o bloco do Gerequitinhonha vai ser subsidiado por as cidades dentro desse bloco que são cidades pobres cidades carentes e a maioria dessas cidades são cidades deficitárias para terminar para não ver o dica o tempo a Copasa ela está presente em 641 municípios mais de 350 são deficitários então mais de 350 são subsidiados por outras cidades e algumas cidades elas trabalham no zero a zero levo aqui essa reflexão para quem estamos assistindo para os prefeitos que estamos assistindo nesse momento também para os vereadores para eles se atentarem sobre essa regionalização porque os municípios pequenos eles vão continuar sendo certificados e vão continuar sendo esquecidos termino aqui muito obrigado pela participação muito obrigado Eduardo pela sua participação convidamos agora a palavra o doutor Léo Heller relator especial dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário das nações unidas pesquisador do instituto René Rachô da Fiocruz Boa tarde a todos e todas boa tarde deputado Marquinhos demais deputados estaduais presentes demais participantes nessa audiência pública um abraço especial para Marília dizendo com certeza se o Mara não terá mais do que uma gripezinha e se recuperará muito rápido nesse caso será uma gripezinha eu agradeço o convite na verdade quero fazer um pequeno reparo não sou mais o relator das nações unidas eu fui o relator por seis anos meu mandato terminou em outubro do ano passado outubro de 2020 mas essa oportunidade de ter exercido a relatoria das nações unidas foi na verdade um privilégio porque me permitiu observar a dinâmica e a lógica de organização do serviço de saneamento em várias partes do mundo e como os direitos humanos se expressam ou não se expressam nessa organização além de ter sido relator por seis anos eu sou há 30 anos pesquisador e professor na área de saneamento ensino oriento já orientei cerca de 60 teses e dissertações então é a partir desse lugar que eu quero fazer alguns comentários sobre essa proposta de reorganização do saneamento no estado eu vou vou partir de uma premissa de que a proposta visa sim privatizar o estado embora tenha aparecido em um dos slides iniciais de que não de que não a intenção não é privatizar me parece que esse slide é muito mais um eufemismo do que uma uma realidade porque toda a lógica de construção das unidades regionais os estudos de viabilidade financeira a cega obediência a lei 14.026 apontam para mim muito nitidamente de que é uma modelagem para privatizar quando se pensa em viabilidade de um bloco se pensa em que haja no interior de um bloco um prestador pode ser mais de um prestador mas que haja uma viabilidade e isso sugere de acordo com a lei 14.026 a licitação da prestação de serviços a concessão e evidentemente a Copasa pode até vencer uma outra concessão mas o cenário desenhado me parece muito semelhante a de outros estados como o do Rio de Janeiro de Alagoas que resultou na privatização então eu iniciaria dizendo que sinto como professor que faltou algo básico nessa proposta que é algo que a gente eu falo o tempo todo nas minhas aulas falo o tempo todo para os meus orientados que é iniciar com uma revisão de literatura a minha impressão que não houve revisão de literatura ao se desenhar ao se formular uma política pública dessa natureza uma revisão sobre modelos de organização de serviços de saneamento nos mostraria primeiro quais são as tendências internacionais mundiais segundo se esse modelo de organização de serviços o modelo privado nas suas várias experiências empíricas ao redor do mundo tem se mostrado mais ou menos favorável à universalização à conquista dos direitos humanos pelos usuários então eu penso que partiu-se por uma premissa um pouco a meu ver pensada sem cotejar outras alternativas sem se examinar o que acontece em outras realidades que utilizaram essa mesma premissa por esse motivo eu penso que essa ideia de privatizar via regionalização o serviço de saneamento do estado de Minas Gerais ela é frágil por não se apoiar em evidências ela é equivocada inclusive eu diria mais ela pode ser até inconsequente porque ela submeterá a população do estado de Minas Gerais a um modelo por muitas décadas 30 anos é um número que circula e uma vez iniciado esse modelo é um modelo de difícil reversão é quase que uma decisão definitiva pelo menos por várias décadas não se pode arrepender então daí a grande responsabilidade do governo do estado mas agora essa responsabilidade se transfere para a Assembleia de aprovar um modelo de organização do saneamento do estado que proteja não os investidores privados mas que proteja justamente aqueles que hoje não tem o serviço de saneamento ou o tem de forma muito precária que tem endereço essas pessoas tem endereço elas estão nas zonas rurais estão nas periferias das grandes cidades que estão nos pequenos municípios não estão na zona sul de Belo Horizonte ou nas áreas ricas de Juízo de Quifó essa revisão que eu estou aqui reivindicando ela ajudaria a sintonizar a proposta com evidências científicas a formulação de políticas públicas não é algo que deva ser baseado em opinião em intuições ou em convicções ideológicas ultra neoliberais talvez nesse caso e sim em evidências científicas e as evidências mostram tem mostrado o meu último relatório na relatoria foi justamente sobre a privatização e os riscos aos direitos humanos tem mostrado que esses riscos de fato existem podem ser grandes e eles são derivados de algumas características do sistema de saneamento todos nós sabemos que o serviço de saneamento constitui um monopólio um monopólio natural em geral o prestador de serviços é muito poderoso existe uma simetria de poder entre o prestador e outros agentes públicos ou a população e que esses prestadores eles visam maximizar seus lucros e isso em detrimento da melhoria dos serviços isso em geral ocorre não estou dizendo que em todos os casos isso ocorra mas como uma tendência geral isso vem ocorrendo então a pergunta que eu faria é quais são as evidências que o governo tem usado para adotar essa modelagem esse tipo de saída para a universalização é quase que transformar em duas palavras sinônimas duas expressões sinônimas privatização e universalização não haveria outras formas de atingirmos as metas de universalização eu diria que as evidências da literatura dos estudos não apontam nessa direção e quais são as tendências o que outros países tem feito nessa direção é o contrário não há hoje nenhum país no mundo que esteja modificando a organização do serviço de saneamento para uma privatização na escala maciça tal como o Brasil está embarcando e o Estado de Minas Gerais reproduzindo esse modelo dado pela lei federal ao contrário hoje a maior a tendência predominante em várias regiões do mundo em países com diferentes níveis socioeconômicos é de resgatar os serviços privados para as mãos da gestão pública então o Brasil vai numa contramão internacional o que me parece sem absolutamente sem nenhuma fundamentação nenhuma racionalidade então na minha opinião essas duas evidências não existem para que o governo do Estado proponha uma privatização nessa escala talvez haja outros argumentos não muito explicitados para que esse modelo seja proposto o primeiro argumento que me ocorre é que a lei federal que a 2026 obriga não é verdadeiro o Marcos Montenegro acaba de relatar que alguns outros estados sem desobedecer a lei não estão comprando o discurso que deu origem a lei que é o discurso da privatização estão na verdade protegendo a gestão pública dos serviços um segundo argumento poderia ser e o ministro Guedes verbalizou isso muito fortemente na época da aprovação da lei vivemos uma crise fiscal não há recursos públicos para investir em saneamento também não me parece verdadeiro esse argumento circula a notícia de que o BNDES vai emprestar 18 bilhões de reais para as companhias que venceram os leilões do Rio de Janeiro dinheiro do BNDES é um dinheiro público porque não usar esse recurso para as empresas públicas uma terceira argumento também do Guedes de que a única saída para o país é buscar recursos privados não há recursos públicos esgotou-se a única saída que temos é buscar na iniciativa privada investimento em saneamento buscaremos 700 bilhões de reais essa foi a fala do ministro bem a experiência internacional mostra o contrário que as empresas não investem recursos próprios quando elas têm concessões do serviço de saneamento e no Brasil também as outorgas que fortemente aparecem no projeto elas em primeiro lugar não vão para saneamento elas vão para outros fins muito dificilmente os valores das outorgas serão usados pelos governos estaduais e municipais para saneamento segundo quem paga as outorgas quem paga as outorgas somos nós que pagamos nossas tarifas de água e esgotos então veja bem que modelo perverso o dinheiro sai do setor de saneamento da arrecadação que o setor de saneamento propicia e vai alimentar outras outros usos do governo do estado sei lá quais que não são para saneamento então a outorga é um canal para direcionar recursos do saneamento para fora do setor de saneamento então há uma inversão nessa equação das outorgas então colegas eu fico realmente bastante preocupado eu sempre acompanhei o saneamento no estado e penso e penso que essa transformação de muito duradoura de muito longo prazo e de difícil reversão pode trazer consequências muito defastas para o acesso das populações que vivem em situação de vulnerabilidade em outras palavras muitos riscos ao usufruto dos direitos humanos por parte dessas populações eu acho que nem tudo está perdido esse projeto chega na assembleia a assembleia vai ter oportunidade nesse prazo curto infelizmente de fazer mudanças e eu torço para que essas mudanças sejam bastante estruturais para que essa lógica que presidiu a proposta do governo estadual seja alterada em 180 graus obrigado pela oportunidade agradeço aqui a participação agradeço a participação do nosso professor Léo Hiller quero passar a palavra para o engenheiro doutor Vito Carvalho Queiroz conselheiro e coordenador do grupo de trabalho de saneamento do conselho regional de engenharia e agronomia de Minas Gerais representando aqui Lúcio Fernandes Borges presidente do CREMG com a palavra Vito Queiroz Boa tarde Boa tarde presidente deputado Marquinhos Lemos deputados deputados presentes todos os participantes em especial quero saudar a secretária Maria de Amelo desejar também muito pronta a recuperação a engenheira a engenheira a engenheira Siomara mãe da secretária tenho certeza que vai se recuperar rapidamente mando um abraço eu falo aqui agradeço o convite falo aqui em nome do grupo de trabalho de saneamento do CREMG eu acho que isso é importante a gente deixar claro é um grupo de trabalho composto por diferentes profissionais que estão espalhados no estado de Minas Gerais tem diferentes visões sobre saneamento mas a gente vem debatendo vários assuntos e chegamos a algumas conclusões preliminares a respeito do processo que está sendo posto de regionalização na semana passada a gente pôde fazer uma apresentação um pouquinho mais mais longa hoje diante do curto tempo eu vou só pontuar algumas questões que eu acho que é mais importante a gente passar para o debate um primeiro ponto que eu queria destacar é sobre esse processo de discussão eu acho que já foi muito dito aí que o curto tempo que está sendo colocado a gente está atropelando as coisas e até o deputado e o governo apressa a inimiga da perfeição então a gente entende o GT compreende que o que está proposto lá na lei 14.036 esse prazo do dia 16 de julho não é um prazo improrrogável e nem estamos falando de alteração de legislação federal quer dizer caso o estado não cumpra esse prazo a união poderá modelar os blocos regionais que nem são unidades então a gente entende que esse processo precisa de um pouco mais de tempo de maturação e aí eu inclusive justifico e coloco aqui uma reflexão colocada pelo professor Léo que eu acho que é central nós estamos falando de uma transição muito importante é uma transição que não é a gente ah tomamos essa decisão amanhã não ficou bom voltamos quer dizer é uma decisão muito central é uma transição muito grande então quer dizer ela tem que ser feita com bastante reflexão com participação de diferentes atores diferentes segmentos da sociedade e só destaco aqui o exemplo da Copa Norte quando foi aprovada ela foi aprovada também no movimento muito rápido na época também resgatando alguns debates vi que foi colocado quem estava contra a criação da Copa Norte estava contra a universalização do saneamento e depois virou o que é a Copa Norte que todo mundo conhece que é uma situação extremamente difícil e que é muito difícil voltar atrás então ninguém sabe o que faz então por isso coloco esse ponto aí da gente estender esse debate eu acho que é um primeiro ponto importante uma outra reflexão que eu queria fazer é em relação às premissas do estudo o Estado e o estudo assim a gente entende que foi muito bem feito e conduzido com as premissas que foram colocadas por importantes entidades ARSAI CEMAD BDMG com pessoas de extrema capacidade mas a gente parte de uma premissa sim de concessão para iniciativa privada o estudo parte dessa premissa porque a modelagem modelagem pode ser qualquer uma como foi dito por algum representante do governo mas ela foi desenhada de forma a atender uma viabilidade sustentabilidade econômica para a concessão e aí enquanto GT do CREI a gente nem tem uma posição se a concessão é melhor ou pior nem estou falando disso mas o estudo claramente está atrelado a uma concessão e aí a gente tem que eu acho deixar isso claro porque falar assim olha nós estamos criando as unidades regionais mas se os saais não entrarem se os municípios da Copaz não entrarem a gente não tem unidade regional então quer dizer a gente está sim com essa premissa de concessão porque por exemplo o município de Juiz de Fora já deixou muito claro que não vai participar o município de Juiz de Fora sai do bloco que ele está o bloco não tem viabilidade pelas premissas do estudo então quer dizer como é que vai ser feito e vários outros municípios já sinalizaram que não vão que não vão entrar então assim para que vai ser criada uma estrutura de governança para manter a situação que está hoje né então acho que é uma a gente precisa de clarificar um pouco essa questão e aí vou falar muito rapidamente de Copaz também porque vários que me antecederam já falaram muito bem a Copaz com todos os defeitos todos os problemas que ela tem ela é uma empresa que está aí que tem que ser observada para ter a melhor destinação né para atendimento do saneamento pego o exemplo da Sabesp Sabesp nós temos um governador que é o João Dora o secretário da Fazenda Henrique Meires que sempre quiseram privatizar a Sabesp quando foram entrar no debate e foram vendo nós temos a maior empresa de saneamento do país uma das maiores do mundo é para que que eu vou entregar uma empresa que com todos os defeitos que possa ter para a iniciativa privada sendo que eu tenho essa companhia hoje minha responsabilidade então eles estão fazendo um movimento contrário eles estão falando eu tenho uma das maiores empresas eu vou expandir vou participar de licitação em outros estados e eu estou falando aqui de uma visão puramente de gestão comercial nem estou entrando no debate do direito humano à água que eu entendo que é fundamental né então mas assim é só porque até do ponto de vista de atividade comercial é um movimento muito ruim e o estado enquanto acionista majoritário tem que pensar nessa questão né então assim o Eduardo já colocou acho que é importante reforçar os valores que estão previstos para investimentos que eu acho talvez tenham que ser refinados mas como a representante Aurea falou pode variar um pouco para cá ou para lá se a Copasa parar de distribuir dividendos e os dividendos do estado que forem divididos forem direcionados ao saneamento a equação está fechada né então é uma decisão que nem precisa passar pela assembleia isso é só pegar os últimos balanços da Copasa essa é uma opção política eu não estou falando desse governo tá gente é uma opção que tem sido feita infelizmente a vários governos a companhia sendo utilizada para cobrir o déficit fiscal e orçamentário então se a gente mudar essa lógica a gente adiciona uma capacidade de investimento de no mínimo porque ela ela está fazendo investimentos 500 600 milhões distribuindo 800 milhões de lucro se ela distribuir os 25% ela já adiciona 600 milhões de capacidade de investimento além dos dividendos que forem para o estado e podem ser direcionados também para os municípios que não são Copasa então acho que isso tem que ser muito bem pensado também acho que é uma decisão estar na mão do governo fazer isso acho que precisa também de uma orientação claro do que é Copasa e aí Bruno representante da Copasa falou um pouquinho mas tem vários prefeitos que não estão sabendo mas eu queria continuar com a Copasa outros não querem continuar com a Copasa porque obviamente a Copasa tem um padrão variável ao longo do estado quer dizer os prefeitos para eles tomarem uma decisão de eventual desão do bloco eles precisam saber a Copasa quer continuar comigo não quer como é que é então acho que é uma questão também importante da governança dos blocos a gente viu que já teve alguma mudança que bom já foi inserido os comitês de bacia acho que é importante ter a participação e o controle social talvez a gente precise de aumentar ampliar essa participação a gente fez alguns cálculos em alguns blocos o município Juiz de Fora tem 66% na primeira proposta tem 66% do poder de decisão então a gente toma a decisão sozinho o que a gente entende que está equivocado então isso deveria também ser ajustado outros municípios tem mais de 30% de participação Belo Horizonte por exemplo e outros municípios que se juntarem com o governo do estado na proposta inicial também tomariam decisão então a gente precisa acho que precisa de ter um processo mais equilibrado e por fim eu acho que tem uma questão que é importante entrar um pouquinho na modelagem a gente já fez as nossas contribuições em relação ao CAPEX ou OPEX mas em relação ao processo de formação de receita que o Rafael explicou nós estamos entendendo que é óbvio que isso é uma premissa então isso tem que ser detalhado vai ser detalhado uma futura modelagem de concessão ou de outro processo de tomada de decisão mas 5% da renda média do primeiro partido que foi o adotado é muito tem um risco de afetar a capacidade de pagamento muito alta muito alta porque a gente está falando obviamente a gente não está falando da distribuição de cobrança então a gente está falando a partir de uma renda média isso mas a gente fez uns cálculos eu comecei a fazer uns cálculos também tentando entender a proposta a primeira proposta do governo não sei se teve mudança na lata técnica e eu fiquei assustado com alguns impactos tarifados em alguns municípios eu até queria gostaria de pedir que o estado disponibilizasse esses cálculos que foram feitos do impacto tarifado para os blocos porque eu peguei a mesma premissa que foi adotada de 5% pegando os dados do SNIS e em alguns casos tem alguns poucos municípios que tem redução de tarifa mas a grande maioria tem impactos e sendo que os impactos são muito altos em alguns casos então eu queria queria que esse dado for disponibilizar para a gente fazer uma reflexão em cima desse ponto por fim eu gostaria de agradecer aqui em nome do CREA eu acho que a gente está aqui tentando contribuir com esse processo todos nós somos a favor da universalização alguns entendem caminhos diferentes mas a gente está num processo construtivo e a gente tem que ampliar esse debate para conduzir a uma melhor proposta de saneamento de regionalização para o estado de Minas Gerais mas eu gostaria de reforçar temos alguns instrumentos que estão na mão do governo para serem feitos para tomada de decisão em relação a ampliação de capacidade de investimento por exemplo era isso agradeço muito e fico à disposição obrigado Vitor pela sua participação passamos a palavra agora para o último dos nossos convidados que é o doutor doutor Alex Moura de Souza Guiá engenheiro civil e mestre em saneamento pela UFMG diretor da HIA saneamento e membro do ONDAS com a palavra doutor Alex Moura Boa tarde a todas e todos boa tarde deputado Marquinhos Lemos através de quem eu cumprimento a todas as deputadas e deputados dessa casa vou me dirigir a secretária Marília cumprimentando através dela a todos os participantes desejando como os demais fizeram Marília uma rápida e breve recuperação a sua mãe torcendo para que a manifestação dessa doença nela seja algo bastante leve e mesmo nessa condição difícil lembrar de te dar os parabéns pelo seu aniversário te desejando muitas felicidades e principalmente saúde o momento que o país está vivendo fazer um ano a mais sempre foi uma bênção para todos nós mas fazer um ano a mais nessa situação que a gente está vivendo é no mínimo um momento de grande reflexão deixo para você meus votos de muita saúde sendo o último a falar eu consigo economizar bastante as minhas cordas vocais visto que já foram explorados os diversos temas os diversos temas de destaque mais importante eu gostaria de apenas frisar em dois aspectos que eu vou me dirigir de uma forma abrangente a todos os membros que representam o grupo que elaborou essa proposta que eu acho bastante relevante o Vitor representante do grupo de saneamento do CREA que me antecedeu chamou atenção que fez alguns cálculos a gente vê mesmo com a fala do Rafael que é membro da equipe técnica da Arsai onde há uma flexibilidade das divisões tarifárias entre as diversas categorias que de certa forma reduzem um pouco o que é o impacto desse 5% para as pessoas a gente verifica que ainda há um impacto muito relevante especialmente para aquelas pessoas que estão classificadas do ponto de vista econômico como integrantes das categorias de extrema pobreza e pobreza isso aí a média considerada para fazer essa conta da receita ela representa impactos altíssimos na renda dessas pessoas e a gente assim isso é um temor muito grande é que o foco do estudo dessa regionalização com base na viabilidade financeira ela cria um afastamento da universalização em si por isso eu insisto na observação que eu já fiz em outras oportunidades para que o projeto de lei coloque de forma clara e objetiva a objetividade de que sejam adotadas estruturas tarifárias que promovam e que permitam a inclusão de todos em especial esses cidadãos e cidadãs que integram as categorias classificadas como extrema pobreza e pobreza né o fato de ter sido mencionado a questão de uma identificação preliminar de pouca alteração tarifária ela não assegura isso de forma alguma hoje nós temos um quadro de exclusão de pessoas em função de simplesmente elas entenderem que elas não podem pagar por esse serviço não é à toa que a equipe técnica da Arçai apresentou um estudo aí que elaborou me parece durante um ano de ampliação dos descontos que seriam dados na tarifa social a essas duas categorias de extrema pobreza e pobreza e que infelizmente foi recusado pela diretoria da Arçai né então esse é um ponto que eu insisto em que o projeto de lei traga de forma clara e objetiva essa obrigatoriedade eu acho que não é papel do projeto de lei definir tarifa ele não é regulador né mas ele pode sim apontar essa obrigatoriedade para que as tarifas promovam e permitam a inclusão de todos e um outro ponto que eu queria destacar é a questão do controle social né é acho que no anteprojeto isso faltou demais é a notícia de que já está sendo incorporado ela já se mostra como um primeiro passo a gente precisa avaliar e pensar a partir do texto não é a suficiência dos acréscimos que são dados porque isso é fundamental para que a gente tenha voz na defesa do direito humano de acesso aos serviços para todas as pessoas né é eu mencionei aqui esse episódio da 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 arçai e esse foi um que demonstra que a reguladora ela não é capaz de exercer esse papel de um controle social uma vez que a diretoria recusou essa ampliação da 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 do desconto a essas categorias que inclusive foi uma proposta da própria equipe técnica da arçai né acho que a gente precisa realmente esperar o texto final ver as contribuições que que foram incorporadas e novamente é entrar aí no debate e e ver o que a gente pode discutir o que a gente pode colaborar o que a gente pode contribuir para que a gente tenha efetivamente é uma um direcionamento focado na universalização dos serviços eu agradeço ao deputado Marquinhos pelo convite desejo uma boa tarde a todos obrigado obrigado professor Alex Moura quero como nós temos aqui várias perguntas nós estamos selecionando algumas porque eu entendo que dentro de tantas essas perguntas algumas até já foram esclarecidas aí na fala dos companheiros que me antecederam aí e quero fazer aqui dentro até mesmo do que foi falado e de algumas perguntas e entendo que tanto o senhor Rodrigo e também a Lília quem for carregado aí de fazer de responder e depois vou passar a palavra para os nossos colegas deputados que queiram fazer uso aqui da palavra e ter a participação aqui na nossa audiência primeira pergunta bem rápido o subsídio cruzado vai se dar apenas dentro do bloco regional ou poderá ocorrer o subsídio cruzado entre blocos regionais quando a concessionária for a mesma entre os blocos eu vou fazer as três mais ou menos no mesmo o artigo 24 do PL estipulou diretrizes para segurar a viabilidade econômica do empreendimento qual o dispositivo para segurar a viabilidade social e ambiental exemplo uso de tarifa social para famílias carentes recurso para o fundo de saneamento cumprimento das exigências da lei Piau os blocos levaram em consideração o critério regional sem ponderar o critério econômico social exemplo município do Alto de Ectionha em bloco e região metropolitana em outro bloco isso fará com que a tarifa média seja mais baixa na região metropolitana e mais alta no Vale de Ectionha o ideal seria ponderar o critério regional com critério econômico por exemplo colocar junto no mesmo bloco municípios de região metropolitana com municípios em que a tarifa média seria alta como os municípios do Vale de Ectionha e essa outra pergunta a iniciativa privada vai priorizar os municípios polo aos municípios menores que não terão força para fazerem as empresas cumprirem uma boa prestação de serviço devido o município ser deficitário na verdade aqui ele está fazendo uma dúvida que ele está criando eu queria passar vocês definem quem poderá responder só pedir mesmo que o tema exija um debate maior mas que a gente seja o mais breve vamos lá presidente foram muitas perguntas né vamos lá eu vou começar comentando com a Lília aqui com a secretária é importante a audiência pública presidente e como foram importantes todas as cenas vamos dizer assim desde o começo dos trabalhos em setembro do ano passado agosto do ano passado e aqui também se produz outra contribuição extremamente importante está falando com a secretária agora nós também vamos incluir no texto da lei agora também a questão da tarifa social é extremamente importante que a gente leve isso para o anteprojeto essa contribuição garante a presença da tarifa social respondendo já acho que a terceira pergunta que foi feita sobre a questão que mais foram várias perguntas não é subsídio cruzado pergunta sobre a possibilidade de subsídio cruzado em mais de uma unidade regional na verdade eu acho que ele deve estar querendo falar sobre a compensação de pagamento porque dentro do novo marco a gente não fala mais sobre subsídio cruzado mas quando a gente fez a análise da viabilidade econômica das unidades regionais foi feita pensando justamente na capacidade de pagamento de todos os municípios para que dentro daquela unidade regional que a gente está propondo como viável economicamente seja possível o pagamento pelos serviços por todos os municípios integrantes do bloco então um dos itens da análise de viabilidade financeira é justamente verificar se aquele bloco no arranjo de capacidade de pagamento permite com que os municípios que tem menor capacidade sejam compensados pelos que tem mais capacidade para que esse bloco seja considerado viável então essa análise foi feita para a estruturação do bloco e a pergunta do artigo 24 ele pergunta onde no anteprojeto está a questão da garantia social é o anteprojeto inteiro o projeto de lei exatamente vem garantir a universalização nós estamos levando lá para a Serra da Saudade lá intrínseca lá no centro-oeste mineiro de 980 pessoas garantindo a possibilidade de escala para levar a universalização de água esgoto e resíduos sólidos para aquele município a única possibilidade de nós levarmos saneamento para os 853 municípios de Minas Gerais é através do agrupamento do adensamento de municípios que é o que propõe o novo marco então respondendo ele como socialmente como que a proposta do PL das unidades regionais é o PL inteiro é através da proposta do estudo de viabilidade técnico-econômico que nós estamos levando a proposta social para Minas Gerais então o projeto que vem chegar a esta casa para os senhores deputados através do parlamento a casa do povo debater discutir analisar é exatamente todo o projeto de lei onde nós vamos conseguir levar qualidade de vida levar saúde levar bem-estar para a população mineira nós pulamos alguma presidente porque foram muitas foram cinco seis perguntas a última que você não respondeu é sobre a iniciativa privada se ela como que serão as prioridades se ela não vai priorizar os municípios maiores e deixando os municípios menores dentro daquele bloco sem investimento no caso por aquele município ou até com a prestação de serviço piorada ou deficitária tendo em vista ele ser menos rendável do que o outro foi pensando nesse ponto que o projeto de lei ele está prevendo que exista um regulador único para todo bloco regional para que a gente não tenha metas ou regras de universalização diferentes para municípios do mesmo bloco então dentro do mesmo bloco regional as metas são as mesmas as regras são as mesmas o prestador de serviço seja ele por meio do consórcio de municípios ou por meio de um prestador ele tem que atender as mesmas regras as mesmas metas de universalização para que não se privilegie um município em detrimento do outro foi pensando nisso que a gente previu um único regulador para o mesmo bloco é importante também presidente ressaltar o papel da Ana como o novo marco traz como norma de referência regulando essa questão da segurança jurídica para as agências reguladoras de todo o país trazendo como as normas de referência para as agências reguladoras que estarão trazendo essa questão da uniformização da legislação no setor por último aqui das rodadas de perguntas primeiro eu quero só justificar aqui que nós não estamos citando quem está encaminhando as perguntas porque são vários vereadores secretários municipais lideranças presidentes de saai é que tem nos enviado essas perguntas e que estão ao vivo participando aqui com a gente as duas últimas perguntas e vou fazer conforme foi enviado primeiro no bloco como foi falado aí das metas mas como serão decididas essas metas e como serão priorizados os municípios no investimento e nas obras necessárias em cada um dos municípios do polo a outra e última para a unidade regional Vale de Jequitão e Mucuri lá na Ureia no webinário a secretária falou que haverá alavancagem de milhões pela caixa no saneamento para todos quantos serão? porque a secretária naquele dia não falou o valor é isso sobre como serão definidos os municípios que receberão recursos toda unidade regional ela conta como instância colegiada e os planos regionais de saneamento eles já trazem essas áreas que são mais deficitárias quais são as necessidades de investimentos e as prioridades para o investimento e cabe a unidade colegiada definir aprovar esses planos regionais de saneamento onde já traz essas prioridades de investimento é o que já se pratica hoje mesmo quando a gente faz um plano municipal que dentro do próprio município também se define as áreas prioritárias ou dentro do plano estadual de saneamento básico que é o que o estado está construindo que também se definem as áreas prioritárias para investimentos tudo bem a secretária pediu a palavra obrigada presidente eu queria só fazer algumas considerações gerais sobre as perguntas que foram colocadas primeiro a gente na própria definição de unidades regionais nós fizemos questão de dizer que o objetivo está escrito da seguinte forma prestação de serviço de forma compartilhada viabilizando a universalização do acesso esse é o primeiro ponto que o projeto de lei coloca muito clara a intenção da instituição dessas unidades da universalização de saneamento queria depois trazer uma outra questão que também estava na versão original que ficou disponível na consulta pública o artigo 21 mencionava que a prestação de serviços prezará pela universalização do atendimento inclusive nas áreas rurais nós temos questão como muito bem colocou o professor Léo Heller de deixar muito claro a intenção de que a prestação de serviço deve atender a todos nós sabemos que historicamente as áreas rurais foram renegadas em relação às áreas urbanas por questões tecnológicas técnicas mas também de custo de investimento considerando que os custos são superiores aos retornos naquelas áreas então queria deixar claro está na versão que ficou pública a todos um outro ponto que eu também queria deixar claro nós aí não estava na versão original a partir das contribuições que nós trouxemos a nossa proposta ela vai propor a nossa PL ele vai propor que as outorgas sejam direcionadas a investimento na área de saneamento e correlata correlata porque saneamento não é só obra de infraestrutura de água esgoto e destinação adequada de resíduos sólidos saneamento e saúde pública então de fato quando a gente traz essa proposta de que outorga ela possa investir em áreas correlatas a saúde pública e saneamento a gente já traz algumas questões que foram colocadas bem queria dizer aqui sobre Copasa também muito abordado nas falas anteriores é porque que nós não mencionamos Copasa em vários na nossa apresentação não existe uma intenção do governo do estado em prejudicar ou desidratar como eu já ouvi termos sendo utilizados a Copasa pelo contrário a Copasa ela é uma companhia que tem prestado o serviço de qualidade ao estado mas que sob a nova ótica da lei federal que foi aprovada no novo marco regulatório de saneamento ela terá que se adaptar adaptar em várias questões primeiro a gente sabe que a Copasa presta serviço para água em vários municípios para esgoto não então a nova lei ela diz que a prestação de serviço de água esgoto deve ser concomitante por outro lado a Copasa e aí até o meu colega Vitor e eu não sei quem mais mencionou sobre isso como a Sabesp a Sabesp está participando de outros leilões eu quero só dizer que esse não é o foco nesse momento mas como as perguntas vieram eu quero deixar aqui muito claro isso a Sabesp está se organizando para ser um prestador de serviço para além dos limites do estado de São Paulo a Copasa é uma companhia muito bem preparada tal qual a Sabesp é e por isso ela entra em uma possível análise de concessão futura dos blocos porque em algum momento os contratos vão vencer a Áurea mencionou isso acho que a Lília também mencionou isso e o Novo Marco fala a prestação de serviço precisa ser licitada existem contratos vencidos municípios sem prestação de serviço as cidades são públicas estão no site da Arçai existem contratos a vencer de curto médio e longo prazo é um processo de modelo de negócio que a Copasa vai se organizar para que ela possa continuar prestando serviço de qualidade e mais sobre uma nova ótica de contrato porque agora os contratos terão que ter metas de universalização até 2033 nós precisaremos entregar a nossa população 90% de esgoto tratado e 99% de água que hoje historicamente no Brasil tal qual em Minas Gerais não foi possível no modelo hoje vigente bem quando nós pensamos a estruturação das unidades porque o Estado poderia não estruturar as unidades ou propor um projeto de lei amplo e deixar o mercado se regular a Copasa se organizar ou os municípios se organizarem a nossa preocupação é exatamente com os municípios que em uma primeira análise seriam deficitários se a gente pegar o SNIS hoje o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento a gente tem a visão clara de receita e despesa só que nós não podemos fazer uma política pública de saneamento que deixe esses municípios de fora por isso os blocos então queria aqui deputado é um primeiro momento várias contribuições nos fazem pensar eu na sequência que o Alex falou falei para o Rodrigo vamos incluir no projeto de lei a questão da obrigatoriedade da tarifa social no WhatsApp que eu passei para ele na fala do Alex então nós estamos aqui muito abertos deputado a ouvir as contribuições de todos e dizer o projeto de lei é do governo mas a lei é da Assembleia Legislativa nós estaremos sempre prontos para apoiar tecnicamente e subsidiar a partir da avaliação sim professor Léo Heller nós estudamos muito nós fizemos revisão da literatura nós tivemos a ajuda do Banco Mundial inclusive com revisão da literatura internacional então assim e outras que possam ter também estamos aqui absolutamente abertos a receber talvez não tenhamos abrangido toda a literatura necessária mas fizemos então dizer deputado que foi um trabalho técnico foi um trabalho preocupado com cada um dos cidadãos do nosso estado e até deixar muito claro deputado que eu acho importante o estado como sócio majoritário da Copasa se coloca aqui como propositor de política pública nós olhamos hoje para a Copasa como um prestador mesmo que isso de alguma forma possa prejudicar o sócio majoritário por isso que ela não participou do processo nós quisemos e essa foi a nossa intenção dar o papel de cada um a sua função a Copasa não faz política pública a Copasa presta serviço de saneamento muito bem diga-se de passagem com investimentos com bons indicadores no estado de Minas Gerais mas nós queremos atender também os outros 600 municípios que não tem esgoto não tem contrato de esgoto com a Copasa por isso nós trabalhamos a política pública essa proposta com uma autonomia de política pública que precisa ter então deputado com essa fala e sobre a questão final desculpa eu posso ter me expressado mal a gente tem sim para dois blocos uma alavancagem em termos de investimento de saneamento o deputado Virgílio falou no início a gente aguarda a aprovação da Assembleia Legislativa em questões relativas ao orçamento do acordo da Vale mas está previsto lá no acordo que foi assinado da universalização de saneamento água e esgoto em todos os municípios atingidos pelo desastre de Brumadinho 1 bilhão e 100 então isso nos dá uma capacidade de investimento importante para aqueles municípios e temos também um recurso previsto no TETAC que foi assinado quando o rompimento da barragem de Fundão em Mariana que poderá ser um aporte importante para a universalização de saneamento na Bacia do Doce sobre o aporte de recurso federal a lei nacional a lei federal é muito clara quando os municípios estiverem em bloco o governo federal colocou na lei muito claro da possibilidade de aportes adicionais de investimento é isso deputado as minhas considerações sobre as perguntas que foram colocadas e as falas anteriores e dizer que o governo do estado de Minas Gerais estará junto nesse processo com a Assembleia Legislativa fizemos um trabalho a perfeição nunca existe fizemos um trabalho com muito cuidado técnico com muito cuidado com o olhar social da prestação de serviço da sustentabilidade econômica porque não existe prestação de serviço sem sustentabilidade econômica isso precisa ser dito mas temos certeza que aqui na Assembleia Legislativa vários aprimoramentos virão e nós continuamos a inteira disposição Obrigado secretária infelizmente devido ao avançar da hora nós temos aqui ainda muitas perguntas e eu vou deixar uma aqui porque na verdade ele faz uma ele fala uma constatação e ao mesmo tempo propõe se os blocos formados pelos municípios dos acordos da Samarco e Vale com o governo do Estado terão tarifas menores devido a não necessidade ou menor necessidade de investimento e adicionalmente conforme relatado neste momento pelo subsecretário Rodrigo o PL inteiro considera viabilidade social porque não compor um bloco desses municípios com o uso do Vale do Jequião e Norte de Minas e a última mesmo como ficará o bloco com a não adesão de um município grande e rentável primeiramente a gente fez uma análise considerando os blocos individualmente pela peculiaridade que se tem deles não terem recursos que são incluídos na tarifa que são recursos onerosos mas não é impossível que eles sejam agregados com outro bloco para dar viabilidade o próprio projeto de lei a gente possibilita que seja feita união de mais de uma unidade regional para concessão única mas pensou-se nesse arranjo específico pela peculiaridade que se tem de investimento não oneroso para esses dois blocos e a outra pergunta a questão da viabilidade do bloco da compensação da Vale essa foi que eu respondi tem uma outra a outra se o município sair grande ah sim sobre a gente fez fizemos simulações fizemos umas simulações de cenários paralelos considerando se os municípios que tinham maior superávit dentro de um bloco se eles porventura não aderissem ao bloco se ele permaneceria viável e deu um resultado de viabilidade para todos os blocos fizemos análise também sobre os municípios que porventura tivessem contratos vigentes e não quisessem entrar no bloco por exemplo se eles inviabilizariam o bloco e também não dentro da nota técnica vocês conseguem entender melhor a metodologia por causa do tempo não dá para entrar nas minúcias mas municípios por exemplo que tem concessão de longo prazo também tem uma quantidade significativa de ativos a amortizar e o que acaba que dentro do peso do bloco ele acaba puxando para uma inviabilidade então tirar esses municípios do bloco no caso deles optarem por não aderir não inviabiliza os demais o mais importante é que os municípios que hoje eles prestam serviço individualmente eles pensem nessa prestação regionalizada para que se sustentem economicamente e não é uma proposta que a gente está trazendo agora a lei dos consórcios públicos por exemplo é de 2005 e já existe essa prestação compartilhada há muito tempo então o que se está incentivando é que essa prestação que hoje é feita individualmente passe a ser feita de forma regionalizada de forma compartilhada mas não é um assunto que surgiu agora em 2020 com o novo marco do saneamento e presidente nós falamos bastante de água e esgoto aqui nós temos que lembrar também que nós estamos fazendo a proposta em cima de resíduos sólidos urbanos também que é um grande problema viu deputado em Minas Gerais nós a secretária nos determinou nesse período que nós fizéssemos também né Lilia reuniões com vários estados viu deputado Raul Belen reunimos com Espírito Santo reunimos com Goiás reunimos com Ceará com a Bahia nós fomos o único estado até agora que propomos até agora também unidades regionais de resíduos preocupando também com esse problema que é tão sério de saúde pública então também temos que estar atentos também com essa proposta que é tão importante nesse momento também água e esgoto é muito importante mas também né resíduos também até pelas características de Minas Gerais tem essa importância como a Lilia falou de ter esse histórico dos consórcios há um bom tempo nosso presidente falou das micro regionais passei pela MM sei da importância das 44 micro regionais né deputado que atua tão bem na representatividade dos municípios pela dimensão pela né pela característica do nosso estado então temos que também estar atentos e as contribuições em relação às unidades regionais de resíduos né obrigado eu vou passar a palavra aqui para os nossos colegas deputados mas como chegou aqui um comentário de um dos convidados que está ainda está aí presente é a Copasa não não possui a concessão de esgoto em todos os municípios devido a falta de negociação entre poder concedente e concessionário de forma que foi dito da forma que foi dito fica o entendimento que a Copasa não quer oferecer esse tipo de serviço isso foi um comentário do presidente do Sindagua o Eduardo se alguém quiser comentar se não eu vou passar para o Bruno pode falar Bruno na verdade há todo o interesse da Copasa em prestar serviço de saneamento em todos os municípios em que ela possa assumir a concessão não é não é verdade que a gente não tem interesse pelo contrário a minha manifestação aqui na preocupação da dos contratos da demandação deles é para a Copasa continuar prestando serviço e naqueles municípios onde não tem contrato a gente vai participar dos processos de licitação agora que são todos de licitação e para aqueles onde a gente tem que fazer uma consertação do contrato em função da obrigatoriedade do novo marco a companhia está inteira à disposição para conversar com o poder concedente para a gente fazer dentro do prazo ainda legal aditivos que forem necessários para colocar metas naqueles contratos que são necessários para poder fazer o ajustamento a gente fica obviamente no aguardo do resultado como disse a secretária muito bem a Copasa é uma concessionária ela não é ela não é um órgão de estado se a gente for pensar dessa forma como foi dito aqui em que pese a atividade dela tem um impacto fundamental e eu não estou negando isso momento algum na paridade de vida da população a gente está inteira à disposição e a gente vai participar de todos processos licitatórios de concertação para a gente ter o maior número de contratos possível que a gente tenha a capacidade obviamente de executar o pior dos mundos é a gente ter contrato e meta que a gente inexequível que a gente não consiga ir para frente mas nós estamos sim todo o interesse deixa aqui à disposição a companhia para que os municípios possam nos procurar para a gente conversar obrigado passando a palavra agora para os nossos colegas deputados membros dessa comissão passo a palavra para a nossa colega deputada Celise Laviola boa tarde a todos presidente que bom estar aqui com vossa excelência presidindo dessa comissão de participação popular eu quero dizer da minha alegria de fazer parte dessa comissão comissão que quando fundada aqui por iniciativa do deputado André Quintão em seu primeiro mandato eu como assessora nessa casa fui a primeira assessora da comissão de participação popular e hoje estou aqui como membro da comissão então uma alegria muito grande para mim parece que foi uma escolha a dedo né Virgínio deputado Virgínio a nossa estada aqui cumprimentar né aí o deputado Virgínio que esse grande amigo cumprimentar também o nosso líder do bloco o deputado Raul né todos os que estão também virtualmente aqui conosco os deputados e de forma muito especial todos os convidados né Marília eu vou orar pela breve recuperação da sua mãe e claro para que você também possa estar junto conosco rapidamente passado essa quarentena a Lilian e o Rodrigo que estão aqui também representando a secretaria também os convidados que estão de forma virtual eu queria dizer presidente o projeto realmente ainda não chegou a gente não tem o texto mas eu tenho buscado sempre participar muito ativamente da elaboração dele junto à secretaria junto aos órgãos competentes que estão aí eu acho que alguns pontos ficaram claros e é importante eu frisar eu estou exatamente na região leste onde a Lilian levantou a questão aqui de termos menos consórcios com relação aos resíduos sólidos é um sério problema na nossa região e a gente alimenta agora com esse projeto a expectativa de podermos desenvolver trabalhos nesse sentido visto que temos o Ministério Público nos cobrando temos uma série de questões com relação a isso e a nossa região não conseguiu ainda se organizar nesse sentido que é uma necessidade é uma questão de qualidade de vida também assim como saneamento e o fornecimento da água a necessidade da universalização eu sinceramente assim não vejo aqui como um passo de privatização e sinto que a forma o estudo que foi feito me pareceu muito pelo acompanhamento que eu fiz exatamente visando a viabilidade econômica e a proteção daqueles que não tem como arcar com com a situação são deficitários hoje claramente no programa a minha região ainda vive uma realidade presidente diferente das demais é onde está salvo engano meu a maior parte de serviços autônomos de água e esgoto na região leste do estado é uma característica nossa regional então eu acho que agora a gente tem temos muitos serviços autônomos com resultados muito positivos em relação a lucros e rendimentos e eu acho que agora é a grande oportunidade de todos os municípios na nossa região poderem usufruir desse trabalho de forma com qualidade e também com resultados para os municípios esse estudo eu sei que está sendo feito de uma maneira muito detalhada eu não conheço claro a audiência que foi feita porque não deu tempo da gente tomar conhecimento mas eu tenho certeza que as propostas dos municípios estão sendo acolhidas de forma que esse texto seja melhorado consideravelmente eu tenho sentido a grande vontade por parte do governo do estado de aperfeiçoar cada vez mais esse projeto e fazer com que a proposta que viria do governo federal fosse a mais real para a nossa situação em Minas hoje para que a gente pudesse adequar da forma que fosse mais viável e que atendesse melhor aos mineiros eu tenho essa confiança e eu creio que teremos certeza assim que o projeto chegar nessa casa eu quero agradecer muito a CEMAD pela participação presencial aqui a todos os convidados que vieram e dizer que a gente está à disposição para discutir esse projeto que eu acredito que esse projeto vai trazer uma grande melhoria para os municípios de Minas e muito especial para os nossos municípios na região leste do estado muito obrigada a todos os colegas é muito bom a gente estar aqui reunido na comissão presencialmente já estava com saudade de todos os colegas obrigada obrigado deputado Celise passo a palavra agora para o nosso colega deputado vice-presidente dessa comissão deputado professor Cleito muito obrigado presidente boa tarde deputado Raul Belém deputado Celise da Viola deputado Rogério Guimarães também na pessoa da nossa secretária Marília eu quero saudar todos os presentes dizendo inclusive secretária que nós fazemos votos de melhoria da sua mãe acometida dessa terrível doença eu que passei por ela duas vezes a última vez fiquei num estado gravíssimo mas tenho certeza que sua mãe vai sair dessa esse é o nosso desejo bom eu quero dizer presidente que nós só estamos nessa audiência pública por conta da existência desse novo marco regulatório de saneamento básico tão explorado aqui mas que esse novo marco regulatório ele vem com um discurso tanto quanto interessante até porque esse discurso ele vem pra convencer a sociedade inclusive os parlamentares de que é algo bom resumidamente falando o novo marco regulatório vem falar de universalização do direito a água esgoto tratados e ao correto descarte dos resíduos sólidos essa ideia de universalização também se faz acompanhar de algumas metas ambiciosas já que se pretende chegar no ano 2033 com uma solução interessante a delegação do serviço de saneamento para a iniciativa privada se nós analisarmos o caso de Minas Gerais como já foi muito bem dito mais de 500 municípios são atendidos pela Copasa que é uma estatal entra ano sai ano o tempo vai passando e o que a gente vai acompanhando nos últimos períodos aí da nossa história de Minas é um sucateamento da Copasa a secretária inclusive disse que nós não podemos usar o termo desidratação então permito usar o termo precarização sucateamento da companhia na publicação de fatos que demonstram isso nós vimos a aprovação de uma distribuição de dividendos de mais de 800 milhões de reais ao mesmo tempo que se permite a obtenção de empréstimos bilionários pela companhia uma companhia que opta por dividir o lucro com seus acionistas ao invés de investir na melhoria da mesma então trata-se de um modelo de gestão com todo respeito a quem está à frente que é muito estranho e em que se compromete drasticamente a capacidade de investimento a consequência é clara temos muitos municípios em Minas Gerais que estão antecipando a rescisão de seus contratos com a Copasa então a gestão da Copasa tem oportunizado a diminuição da participação no saneamento básico do Estado inclusive com uma política tarifária muito acima daquelas que são praticadas pelos serviços locais de saneamento citados tantas vezes aqui e agora pela deputada Celise Daviola o primeiro ponto aqui a ser abordado é exatamente esse problema de gestão da companhia que abre margem para rescisões de contratos com as diversas prefeituras o marco regulatório que está posto aí por seu turno prevê que os contratos precários feitos entre Copasa e as prefeituras não seriam então mais válidos ao seu termo então assim que os municípios vão encerrando o contrato com a Copasa obrigatoriamente eles precisam realizar uma licitação para concessão de serviços só que tem um problema essa concessão já é permitida por uma razão simples aqui cito o artigo 30 parágrafo 1º e 4º da Constituição que prevê que compete aos municípios legisar sobre assuntos de interesse local e também explorar diretamente ou por regime de concessão os serviços públicos essenciais como é o caso a gente sabe disso aí deputado Arrobelen prefeito ex-prefeito deputado Marquim também como é o caso do transporte público e como é o caso do saneamento básico essa observação ela é importante porque demonstra que os serviços de saneamento são de titularidade dos municípios não é um serviço estadual não é um serviço federal é um serviço municipal portanto autorização para a realização de concessões já era uma permissão constitucional e esse esclarecimento ele é necessário para que as pessoas entendam que a lei 14.026 se não estiver errado acho que esse é o número mesmo não inovou no campo do direito ao falar sobre as concessões a inovação isso é preocupante é o não reconhecimento dos contrários precários realizados entre a Copasa e as prefeituras por exemplo portanto dizer que essa lei irá autorizar a terceirização do saneamento é equivocado o que ela trouxe na verdade foi a obrigatoriedade de realização de processo licitatório para a celebração de concessões sendo o serviço de saneamento um serviço de titularidade do município percebe-se que o tal do marco do saneamento que leva a essa discussão repito possui falhas gravíssimas e uma das principais é a obrigatoriedade da regionalização do serviço de saneamento o que a União pretende com isso? A União espera impor vou dizer aqui impor então nós estamos falando aqui de uma quebra brusca no chamado pacto federativo a União espera impor aos municípios independentemente de qualquer critério prestação regionalizada mesmo sem a presença de interesse comum isso está no inciso 1 da lei para em seguida impor um modelo de gestão ao ente regionalizado eliminando o que a gente poderia chamar de autogoverno municipal depois impor planos regionais ignorando qualquer plano municipal que agora não será mais obrigatório terceiro modelar economicamente a prestação regionalizada forçada quarto problema alterar todos os contratos vigentes violandos para que sejam transformados em concessões quinto problema impor a privatização de todos os serviços independentemente do sucesso na prestação do serviço ou da vontade do município que é extremamente preocupante resumidamente falando qual o ponto central dessa ideia de regionalização por ser um serviço de titularidade do município a regionalização desconsidera por exemplo os serviços de saneamento que são prestados de forma satisfatória desconsidera os serviços que demonstram que economicamente eles são sustentáveis e passa por cima da autonomia municipal isso pra mim é um grande problema nesse aspecto há uma inconstitucionalidade evidente nessa lei que inclusive eu estou falando aqui talvez essa audiência nem deveria estar acontecendo nem deveríamos estar discutindo uma lei que vai vir para a Assembleia já que no Supremo Tribunal Federal nós estamos com a quarta ADI que contesta o marco regulador do saneamento inclusive a ADI 6.583 a última que ataca justamente esse ponto que eu estou levantando essa regionalização e aí um grande problema para mim que tudo que chega nessa Assembleia desse governo vem na base da chantagem se não fizer a regionalização dos municípios deixarão de ter acesso a recursos federais ou seja estamos vivendo aqui uma invasão da autonomia administrativa por um processo de regionalização que não depende da concordância e ao mesmo tempo em que caso o Estado não faça o município poderá ser penalizado ou seja trata-se de uma ideia absolutamente inconstitucional não tem outra palavra não tem outro termo por isso que eu quero aqui uma sugestão quando esse PL chegar nessa casa que não se faça a discussão desse PL a toque de caixa que nós façamos outras audiências públicas que nós levemos aos prefeitos aos vereadores o conhecimento dos impactos que isso vai trazer uma maior discussão porque a população não conhece o que está vindo por aí em relação a esse projeto de regionalização e digo mais a maioria dos deputados dessa casa não sabem do que essa matéria vai tratar por isso eu peço que a gente tenha paciência para discutir algo tão impactante e que pode comprometer drasticamente um serviço que é um serviço básico para toda a população muito obrigado presidente muito obrigado professor Cleito passo a palavra agora para o nosso colega deputado Vigílio Guimarães muito obrigado presidente estou adiantado aqui da hora também e pela vastidão do tema eu queria depois de ouvir também o professor Cleito com a sabedoria que tem nós teremos muitas discussões ainda sobre esse tema eu tinha aqui uma série de dados também que me foi passado pelo Wagner Xavier vagão que mandou uma série de dados para colocar enfim então eu fico no agradecimento cumprimentando a aniversariante do dia a secretária Marília e nós recebemos o presente ela esteve aqui com a sua presença durante todo o tempo Marília parabéns para você pelo aniversário parabéns pelo trabalho viu e um grande abraço aí solidariedade a sua mãe minha amiga desde década de 70 eu acho quase que encaminhando uns 50 anos aliás e até hoje se não fosse a pandemia nós continuávamos com aquela afinidade que nós temos ali na região do Horto todo mundo sabe e é torcida para ela porque estou vendo aqui os cruzeirenses aqui o professor Cleito e o Marcos Lemos Marquinhos a torcida do Atlético toda está ao seu lado queria cumprimentar também a todos que nos nos prestigiaram com a presença achei espetacular a presença aqui do Montenegro com sua até o quadro atrás dele ali já era um um cavalo selvagem tinha lá um um bisão parece mais do que ele estava o Montenegro com sua velha velha de luta nos ajudou muito o Hélia com suas suas ponderações também então foi um êxito absoluto a nossa audiência pública eu teria opiniões para dar também claro que acho que a regionalização tem méritos enfim e até se estivéssemos discutindo uma estatização absoluta também teríamos que ter subsídios cruzados teríamos que ter ação comum entre vários municípios enfim tem muito o que discutir mas eu queria dizer que foi um êxito essa audiência viu presidente eu queria deixar esse registro aqui e meus cumprimentos sobretudo aniversariante agradecer muito a Marília e deixar meu grande abraço aí a Silmara sua mãe minha amiga de tantos tantas tantas décadas e desejar um restabelecimento rápido e completo para a querida Silmara muito obrigado obrigado deputado vigílio passa a palavra ao nosso colega deputado membro também dessa comissão deputado Raul Belém Boa tarde presidente Marquinhos Lemos é um prazer fazer parte dessa comissão tão importante aqui com você com os colegas deputado Virgílio Guimarães nosso professor um poço inesgotável de sabedoria que a gente não cansa de de estar sempre aprendendo cumprimentar a nossa querida Celise Laviola essa deputada doce mas aguerrida que luta bastante por aquilo que acredita cumprimentar o nosso vice-presidente da comissão deputado professor Cleiton cumprimentar aqui o Rodrigo Franco e representa a secretaria de meio ambiente ele que é subsecretário de gestão ambiental e saneamento a Lília e a superintendente de saneamento básico cumprimentar a nossa querida Marília nossa secretária de meio ambiente que nos enche de orgulho pela sua sabedoria a sua competência e que nos traz uma certa tranquilidade quando o assunto é difícil de ser tratado pela sua experiência técnica pela sua capacidade pela sua vivência então eu me sinto muito seguro quando ter oportunidade de ouvir a Marília e saber que ela e toda a secretaria vem fazendo um trabalho exemplar pelo nosso estado quero cumprimentar todos que participaram dessa audiência pública foram contribuições muito relevantes muito importantes cumprimentá-lo presidente cumprimentar o professor Cleito que foram os autores desse requerimento solicitando essa audiência pública de fato é um assunto que vai maturar aqui na casa Marília disse muito bem é um projeto que foi enviado pelo governo mas que será melhorado será aperfeiçoado pela assembleia quando ele chegar aqui na casa então assim se trata de um tema muito importante e vem sendo debatido muito antes de eu ter nascido essa questão de saneamento básico a gente sempre está prorrogando os prazos da questão de tratamento de esgoto de tratamento de resíduo sólido e eu acho assim que nós precisamos enfrentar pegar esse boi pelo chifre de uma vez por todas porque só vai passando o prazo uma coisa eu posso dizer tenho certeza que o deputado Marquinhos também passou por isso quando foi prefeito os municípios tem muita dificuldade falando de resíduos sólidos nós temos a questão também do saneamento água e esgoto mas eu vou falar a vocês assim o município que eu fui prefeito de 120 mil habitantes quando nós fechamos a primeira célula de aterro sanitário o município não tinha dinheiro para fazer a segunda isso é um custo imenso então a gente vê os municípios assim arrastando e com a obrigação de fazer e sem a condição de fazer então eu acho que é uma uma proposta que nós precisamos realmente mergulhar compreender eu acho que é é muito provável que seja o caminho pelos custos né já que o município sozinho não consegue manter um aterro sanitário né mas os municípios somados né você vê que o custo reduz bastante né e eu acho que todos tem que ter esse direito né todos que todos tem que ter esse direito de viver numa cidade limpa que trata o seu meio ambiente com modernidade né com com todo o tratamento técnico que é necessário para manter a saúde das pessoas né em relação a água esgoto assim eu tenho pela pela minha andança eu tenho visto que foi falado boa parte dos municípios a copasa não tem o esgoto e eu tenho assim uma um pensamento que não tem o esgoto porque o prefeito tem medo do preço da copasa porque quem ousou a colocar o esgoto foi uma uma situação assim que o cidadão não tem como pagar o preço é exorbitante então mais uma vez nós esbarramos na questão do custo né e isso é natural que se a gente criar uma uma condição mais ampla né é aonde é vai se utilizar melhor os recursos com certeza a cobrança será é é menor né e eu acho que também é uma oportunidade aos municípios né esse é esse projeto né que volto a dizer aqui que é uma nós estamos é diante de uma uma obrigação né de adequação né o professor Cleito colocou é bem aqui que tem sido questionado no Supremo Tribunal Federal mas o que nós temos de de palpável e de obrigação de se fazer né através da lei federal 14.026 de 2020 nós precisamos passar a nossa lei no estado fazer a nossa parte né e algumas coisas é me chamaram atenção né que nós temos que reportar nessa audiência é principalmente é a que a questão das unidades regionais visam a privatização do serviço de saneamento não né o objetivo é a universalização do serviço de saneamento básico e a secretária falou de forma muito clara aqui né que esse não é o objetivo né o porquê que a copasa não foi tratada nesse primeiro momento né é uma outra questão também é em relação a concessão compulsória não é né a titularidade do serviço é dos municípios e é assim que tem que ser e eu vejo uma grande oportunidade para alguns municípios que tem tido assim tem sido escravos da copasa poder se libertar nesse momento né eu é é tem uma realidade da cidade de turama e a copasa há 40 50 anos atrás fez uma lagoa de tratamento lá marquinhos e hoje assim é um maior problema da cidade porque a cidade cresceu é um mau cheiro terrível e a copasa não tira isso por nada será que é numa numa situação dessa o prefeito não teria a oportunidade e a legalidade de buscar alguém que tope tirar essa lagoa de lá e tope dar mais qualidade de vida para o seu povo eu tive lá nessa lagoa o povo está adoecendo né e a copasa acha que já fez o dever de casa que ela fez essa lagoa 40 anos atrás que a função dela agora é cobrar esgoto eu acho que a gente ter novos interessados novas oportunidades dentro claro da da segurança principalmente da prestação de bons serviços públicos de água esgoto e também na questão dos resíduos sólidos eu acho que é algo salutar e muito importante e precisa de fato ser debatido e ser encarado com a responsabilidade que é necessário esse tema então eu parabenizo a todos pela audiência certamente nós vamos discutir isso muitas outras vezes né e eu espero que o grande vitorioso de tudo isso seja o povo mineiro com serviços melhores e mais acessíveis especialmente né não deixe Rodrigo de colocar no projeto a questão da tarifa social porque as pessoas mais simples precisam ser protegidas né por nós e precisamos ter um cuidado a mais com as pessoas mais humildes do nosso estado muito obrigado presidente obrigado a todos obrigado nosso colega deputado ao Belém e para encerrar mas eu queria aqui dizer que é assim que o projeto chegar a esta casa pena que hoje já estava previsto a gente está debatendo já em cima do projeto né mas como não foi possível já foi aqui justificado tanto pela secretaria mas também pelo deputado Gustavo Valadades nós pretendemos sim né debruçarmos sobre esse projeto detalhar ler bem o que que está vindo sabe e também convocar aqui realizar outras audiências para que a gente possa ouvir mais ouvir principalmente aqueles a quem o projeto se destina né que é lá por sendo aprovado nessa casa onde que vai sim chegar isso né lá no interior lá nas cidades e os prefeitos eh tem sim me procurado tem reivindicado participar e debater sobre esse projeto entender melhor esse projeto e até agora eh a gente tem eh falado respondido para eles que infelizmente o projeto ainda não chegou mas assim que chegar aqui essa casa nós vamos sim realizar outras audiências e queremos sim ter a participação eh de prefeitos vereadores secretários e representantes também lá eh das das comunidades porque pouco foi falado aqui ou falou muito rápido né da regionalização e da universalização e não falamos muito aqui da zona rural né que é outro problema foi falado muito rápido sobre a Copanoa tá lá na minha região né e dos distritos como vão chegar isso lá dos distritos e naquele morador que está lá na lá na grota sabe e são distantes um do outro é diferente de você levar água numa rua numa cidade onde você em poucos metros você atende dezenas centenas de famílias é diferente de você levar água até as famílias que estão na zona rural onde vai demandar né a distância maior pra você atingir às vezes um número bem menor de famílias então isso tudo nós vamos debater isso tudo a gente quer entender né como que vai ser isso sabe e assim nós temos aqui várias indagações são pessoas familiares até de funcionários da copasa pelo interior me perguntando e aí sabe vamos perder os empregos pra onde vai a copasa como vai ficar então são essas dúvidas esses questionamentos que nós aqui na comissão a gente pretende né se não responder porque não teremos talvez a competência pra isso mas vamos sim perguntar e tirar essas dúvidas a quem está aqui encaminhando o projeto que hoje é a responsabilidade da SEMAD e pra encerrar quero aqui agradecer muito em nome de todos nós membros aqui da comissão de participação popular é a participação de todos os nossos convidados desde aqueles responsáveis pela elaboração do projeto que virá pra essa casa sabe aí cabeçado pela a nossa secretária né Amarília Melo sabe a quem eu também parabenizo pela passagem do seu aniversário tá e desejo aqui sabe vou pedir muito a Deus pra que sua mãe recupere o mais rápido desse desse vírus né que tem atacado tantas pessoas então fica aqui o nosso parabéns e que Deus te dê muita energia muita saúde muita força para levar adiante a sua liderança frente à secretaria de meio ambiente quero dar uma licença só pra gente em nome da SEMAD também eu acho que em nome de todos os servidores do SISEMA deixar peço licença pra gente deixar um abraço especial pra nossa secretária né que é referência de luta de trabalho de dedicação e eu e a Lília aqui em nome de todos os nossos servidores do SISEMA parabenizar a secretária pelo dia especial dela também então quero aqui dizer que foi de olha vocês não sabem a importância que foi a gente poder ouvir sabe aqui hoje um pouco de tudo que vem sendo falado e ouvir vários lados várias posições isso é importante pra nós tá porque é daí que nós com certeza todos os deputados dessa casa é após ouvir tá os que apresentam os que propõem o projeto e ouvir aqueles que tem seus questionamentos para que a gente possa de fato decidir o nosso voto e decidir de fato como né vamos encaminhar esse projeto é aqui na assembleia nessa casa e com certeza é como vamos aprovar e como será implementado aí pelo interior então a gente está muito preocupado confesso a todos vocês que eu que sou lá do Vale de Jequitonha a gente fica muito preocupado mesmo com esses projetos porque nós sabemos e eu estive olhando a proposta o anteprojeto né onde está formado os blocos sabe deputado Raul e chama atenção porque o bloco é do Jequitinhonha e Mucuri que é um só quase né você tem ali a maioria das cidades né que compõem esse bloco são pequenos municípios talvez está entre os menores de muito pobres e de difícil acesso a água sabe então a gente precisa discutir isso porque a gente sabe que nós temos municípios lá na região que a captação de água está a 20 quilômetros da cidade sabe com muitas elevatórias e um custo alto para essa água chegar até a casa do morador né e com certeza será esclarecida aí em outras audiências né como serão as tarifas para esses municípios então a gente quer discutir isso com mais tranquilidade falar um pouco mais que nós falamos pouco aqui quase nada da questão do resíduo sólido né nós precisamos debater mais sobre a questão do lixo nas nossas cidades sabemos que já tem municípios já em andamento com suas usinas de triagem compostagem municípios que estão investindo como vai ficar isso e aqueles que não tem condições de investir onde estão os consórcios já formados como será isso com a aprovação da proposta que está aí que será encaminhada para a Assembleia então muito obrigado a todos que tenhamos uma boa noite e um bom final de semana e sempre cuidando para que a gente fique distante ou melhor que o vírus fique distante de todos nós e que ficamos juntos aqui pelo menos via remota muito obrigado pela participação de todos e aí Obrigado.